Agradecemos a presença e gostaríamos de dar início à última noite do nosso Seminário Nacional de Didática da História, com uma mesa redonda, conforme previsto no nosso programa, que vai abordar a temática da BNCC, a Base Nacional Curricular Comum, e os desafios a serem enfrentados pela área da história. Antes de nós compormos a mesa, o professor Robson pediu para dar um recadinho para o pessoal. Um recadinho bem rápido. O pessoal do terceiro ano e alguns remanescentes do quarto ano, amanhã à tarde, lá no campo central, começa a disciplina presencial de Libras, das 13h30 às 17h, sala B214, tá ok? Então, o pessoal do terceiro ano e remanescentes do quarto, começa a disciplina presencial de Libras amanhã no centro. E a garotada que já assistiu o filme ou vai ver o filme Bacurau no final de semana, está disponível lá no Shopping Total, não percam a possibilidade de ver esse filme extraordinário. e, na segunda-feira, às 17h, nós vamos fazer uma roda de conversa sobre esse filme aqui na central de salas, ali no saguão do curso de História, tá bom? Porque é um filme que vale a pena ser visto e debatido e conversado, tá bom? Todo mundo convidado. Obrigada, Robson. Bom, na noite de hoje, então, faremos uma mesa composta por professores que atuam tanto no ensino superior como na educação básica, justamente para que façamos uma reflexão juntos sobre esses desafios que a Base Nacional Curricular Comum nos coloca. Eu gostaria de chamar, então, para acompanhar a mesa o professor Thiago de Vardim. Por favor, aplausos. O professor Thiago é prata da casa, como diz, né? Graduou-se aqui pela UEPG, mestre e doutor em educação pela Federal do Paraná e é professor no IFPR do campus de Curitiba. Também foi membro do GEDAI, que é o grupo de estudos que está promovendo esse evento. E, desde 2010, também faz parte do LAPEDU, que é o Laboratório sobre Ensino de História e Educação Histórica da Federal do Paraná. Então, muito obrigada pela sua presença. Tchau. Gostaria também de chamar o professor William Barron. Professor William, ele e o Thiago fizeram uma troca. Um se graduou aqui e foi para Curitiba, o outro se graduou lá e veio para cá. Então, o professor William é professor de História, então, graduado pela Federal do Paraná, é mestre e doutor em educação pela UEPG. Há quatro anos, professor colaborador do Departamento de História daqui da Universidade e já há 15 anos na educação básica na cidade de Curitiba. Certo? Muito obrigada também. E é nosso parceiro no GEDAI, no Grupo de Estudos de Didática da História. Também gostaria de chamar para compor a mesa o professor Cláudio Dias. Arrumar os lugares aqui. O professor Cláudio Dias. O professor Cláudio Dias. O professor Cláudio Dias. Então, professor Cláudio, também professor de História, graduado aqui pela UEPG, mestre em História da Saúde Pública, pela Casa de Oswaldo Cruz, na Fiocruz, integra o Círculo de Lutas pela Escola Pública, CLEP, e é professor de Educação Básica em Castro, em Ponta Grossa, há oito anos. Também muito obrigada por estar aqui conosco para fazer o debate. Bom, conforme nós já combinamos aqui, previamente, nós vamos estabelecer um tempo de, no máximo, 25 minutos para a fala de cada um dos componentes da mesa, e aí depois nós abrimos para o debate. Gostaria de fazer o pedido de que todos, enfim, se necessário, anotem as suas perguntas, mas não deixem de debater o tema, afinal de contas, sendo graduando ou já atuando como professor, estamos todos, de algum modo, aí na mira da BNCC, tá bem? Então, muito obrigada. A gente vai começar pelo professor Thiago, né, para começar sempre com os convidados, e aí depois o professor William e o professor Cláudio. Boa noite a todos e todas. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Michelle e ao professor Serri pelo convite, né? É um prazer participar dessa mesa, debater com os colegas. Então, como a Michelle já apresentou rapidinho, eu só vou adicionar mais um elemento. Essa fala, ela é resultado de um acúmulo, tanto da experiência como professor no Instituto e das discussões coletivas praticadas lá no LAPEDU, mas ela é também resultado de algumas discussões feitas no núcleo sindical de base do Campus Curitiba e no GT Educação do Proífes, que é a federação a qual o Sindiedutec está vinculado, né? Então, por que eu estou falando da questão do ensino médio, do sindicato, né? A gente organizou, eu e o professor Dalvani Fernandes, da Geografia, um curso em 2018 chamado Panoramas do Ensino Médio, um curso de extensão, Panoramas do Ensino Médio Técnico Integrado, Epistemologias, Legislação e Política. E foi um curso de extensão realizado em parceria pelo Instituto Federal com o apoio do sindicato, né? E aí, a partir da experiência desse curso, a gente levou essa fala para o Fórum Social Mundial, em 2018, em Salvador, junto com a professora Elisabeth dos Santos. Trouxe essa fala também para um evento aqui da UEPG, chamado Dialogarte, para um colóquio do IFG no Campus de Goiânia, para um fórum de docentes de história dos institutos federais. Então, todas essas atividades como parceria do núcleo sindical de base com o Instituto, né? Então, é uma fala que foi realizada com o acúmulo de debates de várias associações. Esse e os próximos dois slides eu vou passar bastante rápido, mas eu posso deixar depois o material compartilhado com vocês. E são 18 pontos apontados por várias associações, tanto associações científicas quanto de categoria, né? Como a Ampu, como a Ampox, como também associações sindicais, né? O PROIFES, o SINASEF. Então, são 18 pontos relacionados não só à base nacional comum curricular, mas principalmente sobre elementos críticos relacionados à reforma do ensino médio, que é um elemento que antecede um pouco. Então, eu vou pular essa primeira parte, que tem 18 pontos relacionados à reforma do ensino médio, mas todos esses pontos, de alguma maneira, também dialogam com a base nacional comum curricular e com o contexto político todo no qual esse elemento está inserido, né? E aí eu parto, então, direto para esse segundo elemento, mais próximo da MNCC, que é da necessidade de uma crítica política e epistemológica à reforma do ensino médio e à base nacional comum curricular. Então, primeiramente, apresentar alguns elementos que seriam parte daquilo que deveria ser a constituição da identidade do ensino médio no Brasil, né? Eu sou professor do ensino médio técnico, então vou focar um pouco mais no ensino médio. A gente tem alguns elementos importantes desde a década de 90 até o passado mais recente, né? Desde as diretrizes curriculares nacionais de ensino médio, os PCNs, né? No governo do Fernando Henrique Cardoso, no governo do Lula, a gente teve o Programa Nacional do Livro Didático no Ensino Médio, as orientações curriculares, que são uma espécie de adaptação dos referenciais curriculares anteriores, mudanças sobre a possibilidade, por exemplo, do ensino de filosofia e sociologia no ensino médio, avançando já para o governo Dilma, o Programa Ensino Médio Inovador, que já tratava de mudanças curriculares do ensino médio, diretrizes curriculares de 2013, que é um baita documento, fruto de uma discussão ampla feita com a sociedade, e que, no contexto da base nacional, ele foi praticamente deixado de lado, e, por fim, chegando já no resultado do governo golpista, do Michel Temer, a medida provisória 746, de 2016, que alterou o ensino médio, se concretizando na Lei nº 3.415, de 2017. Esse quadro aqui, ele é mais ou menos uma ideia para a gente visualizar quantas alterações no ensino médio e no ensino médio profissional aconteceram entre 1996 e 2018. Então, é difícil você estabelecer uma identidade do ensino médio com tantas mudanças. Então, duas delas por decreto, por exemplo, o decreto 2208, do Fernando Henrique, que acabou com o ensino integrado, que é a modalidade de ensino médio que a gente tenta praticar nos institutos federais. E depois o decreto 5154, no governo Lula, que permitiu, de novo, a modalidade da educação integrada. Então, relacionado à questão do ensino profissional, profissionalizante. E foram uma série de mudanças, e a pior delas, eu acredito, que é a reforma do ensino médio e a forma como a base nacional comum curricular foi aprovada. Esse quadro, então, é um quadro elaborado pela professora Mônica Ribeira da Silva, que é do Observatório de Ensino Médio, que é um grupo lá de Curitiba também. Mas vamos recuperar um pouquinho o contexto de todas essas mudanças. Numa entrevista concedida pela Maria Helena Guimarães Castro, no ano 2000, a Maria Helena Guimarães Castro estava no MEC, na Secretaria Executiva, no contexto da reforma do ensino médio, e trabalhou num período relacionado também às discussões que envolveram a base nacional comum e curricular. Eu vou direto aos trechos destacados. Quando perguntaram para o setor do empresariado brasileiro o que eles esperavam de um estudante que saísse do ensino médio, a Maria Helena Guimarães Castro trouxe para o jornal a seguinte afirmação. As empresas querem que esses estudantes tenham domínio da língua portuguesa, saibam desenvolver bem a redação e se comunicar verbalmente. Os empresários querem que os futuros trabalhadores detenham os conceitos básicos de matemática e, em terceiro lugar, que tenham capacidade de trabalhar em equipe, no ano 2000. Isso poderia fazer a gente se perguntar desde já para que serve a educação? É para atender o interesse do empresariado, do mercado de trabalho? Ou é um direito subjetivo de formação humana? Essas questões envolvem elementos da filosofia, da sociologia, escolhas políticas, escolhas epistemológicas, envolvem um diálogo com a sociedade. Por que um diálogo com a sociedade? Vejamos o ensino médio no Brasil a partir de dados do Censo de 2014. A gente discute isso como uma distribuição social do conhecimento, porque a Base Nacional Comum Curricular, por exemplo, vai afetar amplamente estudantes de escola pública do Brasil. Se a gente pega esses dados, das 27.743 escolas que oferecem o ensino médio no Brasil, em 2014, 19.576 são públicas. Só 407 naquele ano eram federais. Privadas, 8.167. 1,6 milhões de estudantes na educação de jovens e adultos. Quem será que vai ser mais afetado por uma restrição, por exemplo, de carga horária? Quando a gente pensa na escola pública, e ali é isso, por exemplo, a outros cortes, investimento na educação, que eu vou falar daqui a pouco, relacionado à emenda constitucional 95. Então, isso traz para a gente uma necessidade de pensar um pouco epistemologicamente e fazer a crítica ao conceito de competências, que é o conceito que tem que ser ampliado cada vez mais e passado a fazer parte da discussão cotidiana nas escolas, muitas vezes de uma maneira que as pessoas não dominam um tipo de vocabulário que está muito atrelado ao interesse desses empresários que a gente vai também observar daqui a pouquinho. Então, esse tipo de discussão aparece de maneira muito forte na década de 90, numa conferência da Unesco. A gente tem que lembrar que as conferências da Unesco são patrocinadas patrocinadas por organismos bancários, como o Banco Mundial, como a OCDE, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e a gente tem que pensar que as instituições bancárias têm interesses provavelmente distintos dos nossos que estamos pensando em educação pública no Brasil. O relatório Delors, do Jacques Delors, que é um economista, muito discutido a partir dessa conferência da década de 90, foi retomado em 2016 como modelo, como exemplo daquilo que deveria alterar o ensino médio no Brasil. E o governo trouxe, então, as quatro competências básicas do aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser, que já é um esvaziamento do conteúdo científico. Essas quatro competências, elas dizem tudo e não dizem nada ao mesmo tempo. Elas são uma grande promessa, na verdade. Eu sugiro, quem tiver interesse em se aprofundar um pouco nessa discussão, esse livro do Christian Laval, A Escola Não É Uma Empresa, em que discute, na França, elementos que passaram a fazer parte da discussão sobre a educação pública na França até antes do que no Brasil. Então, desde a década de 80, esse discurso já chegava forte, trazendo palavras que estão muito em alta hoje em dia, como é necessário que o estudante tenha uma formação que possa torná-lo flexível para se adaptar ao mercado do trabalho. Precisamos que os sujeitos sejam empreendedores, que se adaptem às condições de mudança do mercado de trabalho e assim por diante. Então, competência é um conceito que passou a aparecer no cotidiano escolar quase como se ele existisse naturalmente. Eu lembro de uma vez que um professor, coordenador do ensino médio no Instituto Federal do Paraná, mandou um e-mail para todos os professores perguntando se a gente trabalhava as competências do Enem. As competências do Enem não são as mesmas competências, por exemplo, de outros documentos, como dos parâmetros curriculares e não são as mesmas da base nacional como um curricular. Mas nunca tinha sido discutido dentro do Instituto, por exemplo, o conceito de competências. Se a gente pega, por exemplo, o livro didático e o guia do livro didático, tem frases no guia do livro didático, que é uma leitura para o professor antes de escolher o livro, que diz assim, professor, veja se o livro didático trabalha não apenas os conteúdos dos vestibulares, mas se trabalha as competências cobradas nos exames. E onde está a discussão com a sociedade sobre esse tipo de competência? E aí a gente tem discutido isso como um sequestro das possibilidades formativas dos estudantes. Quando você coloca isso como a necessidade de formar o estudante para adquirir competência e habilidades, você está tirando outra discussão, outra possibilidade de formação do ser humano. E aí a gente pode ver isso claramente no artigo 36, que é um artigo muito mudado na reforma do ensino médio, que colocou, por exemplo, a ideia da base nacional como um curricular e outros elementos que, na verdade, aqui reza a forma como deve-se organizar o ensino médio no Brasil. Então vamos lá para perceber, eu vou dar um destaque principal para esse primeiro, como era e como ficou. O primeiro item do artigo 36 dizia o seguinte, destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da ciência, das letras e das artes, o processo histórico de transformação da sociedade e da cultura, a língua portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da cidadania. Isso aqui era uma diretriz formativa da juventude brasileira no ensino médio. Vamos pegar só o último elemento. A língua portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da cidadania. Essa diretriz formativa da juventude brasileira no ensino médio foi substituída por uma frase que diz linguagens e suas tecnologias. O segundo, adotará metodologias de ensino e avaliação que estimule a iniciativa dos estudantes, matemática e suas tecnologias. Será incluída uma língua estrangeira moderna como disciplina obrigatória, escolhida pela comunidade escolar e uma segunda em caráter optativo dentro das disponibilidades da instituição, ciências da natureza e suas tecnologias. Serão incluídas filosofia e sociologia como disciplinas obrigatórias do ensino médio, ciências humanas e sociais aplicadas. Formação técnica profissional era um item que não existia, passou a existir KMP e ficou na lei 3.415. Então, quando a gente troca diretrizes formativas que seriam responsabilidade do Estado brasileiro na relação com a formação da juventude, por cinco itinerários formativos, a gente está abrindo mão da preocupação com a formação dos estudantes. Está colocando no lugar disso itinerários que nem estão garantidos porque o próprio texto da lei vai dizer que a organização será feita de acordo com as habilidades e competências e que serão os sistemas de ensino que ofertarão cada itinerário de acordo com a sua possibilidade. Então, a gente não tem garantia nem de que os cinco itinerários formativos terão em todas as escolas. aqui no caso do Paraná, por exemplo, que os alunos muitas vezes são matriculados por georreferenciamento, por uma escola que fique perto da sua casa, qual garantia que o aluno vai poder, por exemplo, fazer o itinerário de ciências humanas e sociais aplicadas em escolas, por exemplo, onde faltam professores de história, filosofia, sociologia, geografia? Então, o efeito dessa mudança é a mudança da concepção de formação humana e eu ressalto que isso foi feito de maneira arbitrária, ignorando o debate amplo com a sociedade. Então, tem uma questão aqui de carga horária que eu não vou falar, acho que os colegas vão complementar, mas vou insistir também em algumas propagandas enganosas sobre a escolha, por exemplo, do itinerário formativo. A pergunta feita nessa pesquisa que o governo até começou no governo Temer e continua no governo atual de que 72% da população brasileira aprova a mudança no ensino médio foi uma pergunta feita para 1.200 pessoas pelo IBOP e a pergunta era o senhor é a favor ou contra a reformulação do ensino médio que em linhas gerais propõe a ampliação do número de escolas de ensino médio em tempo integral, permite que o aluno escolha entre o ensino regular e o profissionalizante, define as matérias que são obrigatórias entre outras ações? Você é a favor de uma mudança maravilhosa para o ensino médio cidadão brasileiro? 1.200 pessoas segundo a pesquisa responderam que sim, que elas são favoráveis. No entanto, como eu acabei de dizer, a gente está num contexto em que a emenda 95 também do governo Temer ela colocou, por exemplo, limites de investimento para a educação pública no Brasil. Como é que você vai aumentar a escola de tempo integral em escolas que atendem alunos manhã, tarde e noite como a escola que eu trabalho, por exemplo? em que momento que você vai oferecer outro tipo de educação para o aluno, por exemplo, de um curso subsequente? Escolas públicas do Estado que têm três turnos, em que momento que você vai oferecer educação integral? Com que dinheiro você vai oferecer educação integral? Sendo que a emenda 95 transformou o legislativo novamente num balcão de negócio. E eu falo isso com tranquilidade, pelo seguinte, o meu diretor, por exemplo, hoje, depois da emenda 95, recorrentemente manda e-mails para a gente quando ameaça faltar algumas coisas, por exemplo, de que eles estão fazendo a parte deles de frequentar o gabinete dos deputados estaduais e dos deputados federais para pedir emenda parlamentar, sendo que antes a gente tinha verba garantida na Constituição. A carta de intenções do Meirelles, endereçada ao governo federal naquele momento para a emenda 95, dizia em momentos que o PIB cresce, existem dispositivos na lei que obrigam a investir mais dinheiro na saúde e na educação e a gente precisa acabar com isso. Então, é muita propaganda mentirosa. E aí, quem que é interessado nesse tipo de situação? Alguns intelectuais brasileiros da Universidade Pública, poderia citar a Mônica Ribeiro, que eu já citei, ou o próprio professor Paulo Eduardo Dias de Mello, aqui da UEPG, já fizeram publicações, por exemplo, que indicam grupos interessados, como a Fundação Lema, o Movimento pela Base, todos pela Educação. Eu convido vocês, por exemplo, para darem uma olhadinha nesses grupos que defenderam e sempre deram entrevistas na grande mídia, falando bem da reforma do ensino médio, quem são os apoiadores desses grupos? Movimento pela Base Nacional Comum, Fundação Leman, Fundação Roberto Marinho, Instituto Ayrton Senna, Itaú, Instituto Unibanco, o Movimento Todos pela Educação, a página dos apoiadores. Se a gente volta na página, por exemplo, da própria Fundação Lema, do Todos pela Educação, a gente vê algumas dessas instituições se repetindo e outras novas, Fundação Bradesco, Grupo Gerdau, Instituto Unibanco, Itaú, Instituto Natura. Todos esses grupos são os apoiadores, o HSBC, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, Itaú Cultural. Como que esse contexto se construiu até a gente chegar na reforma do ensino médio? Até chegar na Base Nacional Comum Curricular. Emenda 95, Base Nacional Comum Curricular, reforma do ensino médio, fazem parte de uma série de ataques que vêm acontecendo em relação à educação. Ataques à escola pública, à liberdade de pensamento. Ataques aos serviços públicos, aos discursos privatistas, dizer que as instituições públicas não funcionam, dizer isso até as pessoas cansarem de ouvir sempre a mesma coisa, contar a mesma mentira mil vezes. E o que a gente pode fazer diante dessa questão? Então, em primeiro lugar, na academia, eu acho que a gente tem que fazer a crítica política, mas também a crítica epistemológica em relação ao conceito de competências. E algumas organizações têm demonstrado questões interessantes. A gente pensa, por exemplo, no próprio contexto da reforma do ensino médio, os movimentos sociais, o movimento estudantil, a ocupação das escolas, coletivos que têm se organizado. Acabaram de citar o coletivo que o professor Cláudio faz parte. O caso da parceria que eu citei entre o sindicato e a instituição para fazer um curso de extensão, a relação entre a instituição e o sindicato, acho que são alguns elementos que a gente pode começar a fazer um movimento de enfrentamento e de resistência a essas questões. Mas, principalmente, é necessário a gente compreender os agentes desses discursos e esses discursos que são realizados. Eu cito, por exemplo, fugindo um pouco do campo da educação, um texto intitulado Conexões Ultraliberais nas Américas. O ThinkFank norte-americano Atlas Network e suas vinculações com organizações latino-americanas. Então, por exemplo, a pesquisadora desse texto, da área das sociais, ela fez um mapeamento, por exemplo, que vem desde os petroleiros irmãos Koch, nos Estados Unidos, que investiram em grupos, por exemplo, que pautaram a política entre 2013 e 2016, entre eles, por exemplo, movimentos que vestiram a camisa da CBF e foram para a rua, pedir o impeachment, por exemplo, e que pautam, por exemplo, elementos relacionados à discussão sobre a educação no Brasil. Só que esses grupos estão fazendo uma disputa de hegemonia desses discursos. Já caminhando para o encerramento, quem que defende essa reforma? Além do que a gente chama de empresariado, a Confederação Nacional das Indústrias fez a defesa dessa reforma do ensino médio e da Base Nacional Comum Curricular. Movimento Todos pela Educação, Sistema S. Que tipo de discurso que eles estão tentando tornar hegemônico? O Estado é ineficiente, o ensino médio é catastrófico, as matérias estão desatualizadas, tem que fazer uma renovação ampla na escola. A reforma da Base Nacional Comum Curricular se baseando nos Estados Unidos, na Finlândia e na Coreia do Sul. Desqualificando o opositor, falando que o professor é corporativista, que funcionário público está acostumado com uma mata, que o sindicato tem discurso antiquado, que falam em abstrações. Mas qual é a abstração, por exemplo, quando as pessoas comparam o Brasil com a Finlândia e você pega o PIB per capita da Finlândia, que é 43 mil dólares, e o do Brasil é 8 mil dólares. E aí, quando você vê a distribuição social dessa riqueza dentro de cada país, como é que é dividido 43 mil dólares na Finlândia e como é que é dividido 8 mil dólares no Brasil. Então, é um projeto, é um discurso que tem se tornado hegemônico que a gente também precisa disputar. As oportunidades que a gente tem, então, para finalizar. Esses projetos não são aplicados automaticamente, existem elementos de resistência dentro da escola. Entre a intenção de quem faz o documento e a maneira como a gente trabalha com ele na escola, há uma ampla margem de negociação. O ensino médio inovador que era do governo do PT já era uma indução de currículo e houve resistência a essa indução de currículo também. A juventude brasileira que ocupou as escolas, por exemplo, tem um discurso muito empoderado hoje em dia. As minhas alunas discutem o feminismo de uma maneira que, quando eu estava no ensino médio, eu jamais teria pensado. Movimento LGBT, movimento de negritude, classes sociais, coletivos, algumas experiências de excelência que existem em alguns institutos federais, por exemplo, da rede de educação profissional tecnológica e, principalmente, o trabalho e a luta coletiva. O momento em que as pessoas se reúnem para discutir e debater a base nacional como um curricular é o momento em que a gente está se preparando para fazer esse debate e esse enfrentamento. Então, acho que com isso eu já faço um pouco das minhas considerações. Tem algumas referências aqui que eu posso depois deixar compartilhada de alguns textos. Agradeço mais uma vez pelo convite e, principalmente, pela atenção de vocês e fico à exposição para o debate. Obrigado. 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 Boa noite a todos, boa noite a todas. Obrigado pelo convite, professor Serri, Grupo Jedi. Estou muito feliz de estar compondo essa mesa com dois colegas de trabalho, três colegas de trabalho, e especialmente com o Tiago, que a gente tem uma trajetória, a gente vem estudando ao mesmo tempo e, na maioria das vezes, nos mesmos lugares, e junto, e trocando ideias. Foram algumas vezes que a gente pegou ônibus junto e falando sobre ensino de história, então acho que é bem interessante. Feliz que está nesse momento aqui, que isso esteja acontecendo. Quando eu fui convidado para falar sobre o ensino de história, eu resolvi mudar a tônica da fala, para uma análise não externa ao documento, mas a uma análise interna ao documento. Então, pensei, sou professor há 15 anos. Vocês, nossos alunos aqui que estão assistindo, irão ser professores nos próximos anos. Estou em uma sala de aula, chegou, começou a trabalhar, e o documento chegou. Foi homologado em 20 de dezembro do ano passado. Então, e agora? Essa é a pergunta. Como, daqui para frente, você recebe essa orientação? E essa é a tônica, dessa maneira que eu estou pensando a reflexão de hoje. Daqui para frente, você é professor, recebeu esse documento. Quais são os desafios? Bom, primeiro, dois trechos do documento. O primeiro deles, na página 8, a Base Nacional Comum, é um documento de caráter normativo, que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais para todos os alunos. É norma e é para todos. Então, acho que isso tem que começar a destacar. Segundo, a BNCC integra a Política Nacional da Educação Básica e vai contribuir para o alinhamento de outras políticas e ações, em âmbito federal, estadual e municipal, referentes à formação de professores, à avaliação, à elaboração de conteúdos educacionais. Ou seja, o alcance e o que se espera desse documento é muito grande. Como a gente pode ver nessa imagem, você vai perceber que ele orientará muita coisa. Não é pouca coisa o que está aparecendo, não é pouca coisa o que está acontecendo. Nesse sentido, vale lembrar que ele destaca o conceito de competência, como o Tiago já colocou, pensando num conhecimento utilizado na prática. Ou seja, a fala que se tem nos meios midiáticos oficiais quando vão defender esse documento, aqui eu cito a fala da entrevista da Cláudia Costin e da Nilma Fontaniv, que seria conselheira do CNE. E quando eles fazem, lá no Canal Futuro, eles fazem essa defesa e eles dizem que os alunos têm mais de 10 disciplinas no ensino médio, eles têm muito conteúdo e eles não usam para nada. De acordo com as estatísticas internacionais, os alunos brasileiros estão demonstrando que não sabem fazer pesquisa. Essa foi a fala. Então, a partir dessa fala, espera-se que o novo ensino médio prepare melhor o aluno para fazer pesquisa. Então, imagino que os alunos que estão aqui, nós que estamos aqui acompanhando, não são todos que olharam esse documento já. Então, por isso que a minha fala vai ser mais no sentido de olha, é isso que eles estão propondo. Primeiro, tem uma diferença entre educação integral e educação em tempo integral. Por mais que o documento defenda que a progressiva tornar a educação mais integral, de tempo integral nos próximos cinco anos, seis anos, não diz nenhum momento sobre substituir o ensino médio por uma educação total de tempo integral, mas diz, sim, propor um ensino médio integral. O que significaria isso? Seria desenvolvimento intelectual, físico, social, emocional e cultural. Lembrando, pensando no conceito de competência, que todo esse conhecimento seja útil para a sociedade. É esse o discurso, seja um conhecimento utilizado. E aí vem a primeira contradição com relação ao ensino de história, porque o nosso documento não apresenta competências úteis para a sociedade. A gente vai falar isso um pouquinho depois, que é exatamente a contradição, mas eu acho que só aparece na parte de história, porque quando se fala em ciências, quando se fala em outras áreas, eles, sim, têm clareza de que o conhecimento tem que servir ao capital, servir a alguma forma de qualificação financeira para a sociedade, enfim, para o trabalho, para o mercado. Ora, isso que está na tela aqui agora, gostaria que você desse uma olhada, vem incomodando bastante muita gente. E, possivelmente, é sobre isso que vai te dar as suas próximas futuras gastrites nervosas. quando você estiver lá trabalhando. Cada habilidade, foi colocado um código. E é a partir desse código que vai ser possível tornar estatística. E, tornando estatística, vamos saber exatamente quais são as falhas nesse processo de aprendizado que é estabelecido de forma normativa pelo documento. ou seja, você tem uma margem para você trabalhar na escola, mas eles esperam que você cumpra uma estatística. Então, ou seja, por mais que você... O grande desafio daqui para frente vai ser ensinar, apesar da cobrança da estatística. Então, a primeira parte do código, ela fala sobre... Aqui se refere, no caso ali, a educação infantil. Segunda parte, qual é a idade do aluno esperado. A terceira parte seria qual seria o campo de experiências, no caso, o eu e o outro. O corpo, gestos e movimentos, traços e sons. Então, dependendo do que tiver na terceira parte, é qual o campo de experiência que se espera. E aqui seria qual a habilidade específica que se espera. Então, habilidade 1, habilidade 2, habilidade 3. Veja, a primeira coisa que nos interessa aqui é que, além de saber o que o aluno sabe e onde está a sua falha, sabemos também, a partir dessa informação, que pode se tornar estatística, sabemos também qual é o professor que faz e que ensina e qual é o que não faz e qual que não cumpre essas estatísticas. Então, isso é um... Tornar a estatística um baita instrumento de controle, por isso que a gente fica um pouco preocupado. A nova base estabelece que o ensino médio seja dividido em quatro áreas, como estão ali. Linguagem, ciências da natureza, ciências humanas e sociais e matemática. Portanto, nós dividiremos a nossa carga horária no ensino com geografia, com sociologia e com filosofia. Então, nesse momento, eu destaco o primeiro ponto que está ali, que está no documento, que diz assim, o ensino médio deve consolidar, aprofundar, ampliar a formação do ensino fundamental. Por isso que a primeira parte da minha fala vai ser sobre o ensino médio, e logo depois nós falaremos sobre as habilidades do ensino fundamental. Por que eu estou pensando assim? Porque eu me propus a pensar como um professor da rede que recebe esse documento. É muito comum na fala dos professores da rede a seguinte frase, a culpa não é minha, o aluno veio sem saber de nada. Então, a gente escuta muito isso na sala dos professores, e, de repente, fica uma corrida louca para descobrir quem é o culpado. Pensando nisso, você vai receber um aluno no ensino médio que tem um conjunto de habilidades que se espera dele, e é por isso que a gente vai falar do ensino médio olhando para o retrovisor, olhando para trás. Aproximar teoria e prática, o que se espera, desenvolver conhecimento que favoreça seu projeto de vida. Ou seja, o aluno vai poder escolher, desde que a área que ele vai desenvolver atenda aos objetivos pessoais, profissionais e objetivos sociais. Então, nós teríamos um núcleo duro, que seria essa primeira composição aqui, onde o aluno teria aula ao mesmo tempo, dessas quatro áreas. Depois, vem os itinerários, ou pode ser ao mesmo tempo, não está decidido isso ainda, os itinerários que seriam aprofundamentos dessas quatro áreas. O aluno daí passaria a escolher. Teria, então, um núcleo obrigatório e um núcleo que seria diversificado, assim como a gente faz na universidade. Como que ficou? Essa é a parte que eu gostaria que você prestasse atenção, porque é a dúvida que muita gente tem. De acordo com essa lei 13.415, de 2017, nós temos, então, a lei estabelece um mínimo de 200 dias letivos, excluídos exames finais. Até aqui, nenhuma novidade, as escolas, se você já trabalha, você já percebe que a gente tem que cumprir os 200 dias. Essa é uma exigência, o tempo todo a gente está se policiando por causa disso. Ao meu ver, por mais que seja uma garantia de qualidade, uma garantia de tempo para o aluno, acaba também sendo um problema interno. Na escola, quando a gente quer fazer, por exemplo, a gente tem um caso grave, quer resolver fazer uma reunião de emergência, dispensar os alunos e parar a escola inteira, a gente não consegue fazer, porque tem que cumprir os 200 dias. Ou seja, a gente não consegue parar esse funcionamento. O que está sendo estabelecido no documento? Mil horas anuais por série até 2021. Então, o primeiro ano do ensino médio, o segundo ano, o terceiro ano, cada ano tem que ter mil horas. No final do ano, tem que ter fechado mil horas. No máximo, dessas três mil horas que são somadas, mil e oitocentas são dedicadas à BNCC. No caso, se a escola for de tempo integral, será não mil, mas mil e quatrocentos. Agora, veja como é uma possível distribuição dessa carga horária, de acordo com a sugestão exatamente de quem defende. No primeiro ano, nós teríamos, então, 600 horas para a BNCC, que seria aquele núcleo duro que nós estamos vendo ali, das quatro áreas. E depois, nós teríamos 400 horas para os itinerários. ela deixa claro que pode ser antes o núcleo e depois os itinerários. Mas ela também diz que pode ser ao mesmo tempo. Isso vai depender da decisão que está sendo feita nesse ano de 2019 no âmbito das secretarias. Então, o 2019 é exatamente para estabelecer como fazer essa distribuição da carga horária. O segundo ano, a mesma coisa. O terceiro ano, a mesma coisa. O que importa para eles é que, no final do ano, seja 1.800 horas de BNCC, 1.200 horas diversificadas. Cada escola pública tem a obrigação de ter pelo menos dois itinerários. Dois itinerários. Isso não significa que todas as escolas irão ter. Por isso, ela mesma diz, cabe agora ao poder político elaborar estratégias de locomoção dos alunos para outras escolas mais distantes caso o interesse deles sejam humanas e aqui no seu bairro não tem humanas. Isso gera um problema. Mas, na palavra dela mesmo, se trata de uma BNCC limpa, maravilhosa, estou usando as palavras dela, futurística, e a gente está pensando grande mesmo. Mas, no mínimo, uma contradição pensar grande, pensar em estrutura política, estrutura de mudanças no funcionamento do Estado. Lembrando que nós estamos com a educação congelada por 20 anos. Ora, sendo que é mil horas, também temos um parecer que está sendo evocado agora, que quem trabalha já sabe que isso é outro motivo das gastrites, que seria uma hora equivale a 60 minutos. Nas escolas, a gente gosta de dizer que uma hora equivale a 50 minutos, que é o tempo da aula. E a gente fica brigando com reposição, brigando com o Estado, exatamente para fechar essa conta de quanto é que a gente deve. mas o fato é que eles estão deixando claro, uma hora é 60 minutos. Pensando nisso, que há 200 dias, mil horas, se for 50 minutos cada aula, que eu imagino que vai continuar sendo, distribuindo, então, mil horas por 200 dias, nós teremos, então, 30 aulas por semana. Primeira mudança que ia ser considerada, ou seja, as escolas passariam a ter sexta aula. Essas 30 horas, numa semana, seria 18 horas, por exemplo, para a BNCC e 12 horas para os itinerários. Dessas 18 horas, você distribui em quatro áreas e é o que nós teremos que, uma dessas quatro partes, é o que nós teremos que dividir com quatro professores. Nesse itinerário, a lei é polêmica num ponto, onde ela diz assim que aquilo que o aluno escolher para o seu aprofundamento pessoal, você pode fazer com ele 20% à distância, mas não vai ter tutor, só vai ser válido isso se for coordenado e supervisionado pelo professor. Então, se você quiser fazer uma tarefa para ele, desde que você consiga acompanhar isso virtualmente, você pode utilizar até 20%. Imagino que, se porventura não fechar essa carga horária, que é de seis aulas por dia, se uma escola não puder fazer seis aulas por dia, vai fazer cinco, vai faltar, talvez eles joguem daí, você faltou a sua carga horária, complemente com essa distância. Não sei. Outra possibilidade é o recesso do meio do ano. Lembra que nós temos uma férias no meio do ano, de duas semanas, para fechar essa carga horária, talvez possa, em vez de fazer seis aulas. Qual é o problema de fazer seis aulas? Você trabalha seis aulas de manhã, vai trabalhar à tarde de seis aulas? Se você tiver uma sexta aula de manhã, você perde o teu almoço, entendeu? Então, isso eu estou pensando aqui como um professor da rede. Se não vai fazer seis aulas, você perde as férias de julho. Então, é mais ou menos essa situação. O ensino médio está com 20% básico, comum 40%. Então, dá uma olhadinha lá. BNCC, você faz ou linguagens, ou matemática, ou ciência, ou humanas, ou formação técnica. Isso seria os itinerários. Primeiro o núcleo duro, depois você escolheria. O aluno poderia transitar entre um e outro. Começa em um, começou em ciências, não gostou, vai para humanas, não gostou, termina em matemática. Isso é perfeitamente possível. Pensando como um professor, e jogando essa pergunta para vocês, eu fico imaginando qual foi a série do ensino médio em que você escolheu ser historiador. Quando foi que você escolheu a sua profissão, o seu futuro? Por isso, é de se esperar que no ensino médio, no primeiro ano, ele vá para um lado, depois talvez ele vá para o outro, depois talvez vá para o outro, até chegar num terceiro ano próximo do vestibular. Bom, essa observação da LDB, como o Tiago já colocou, é o que foi mudado. E vale aqui destacar, meu caro, que a LDB é o nosso documento principal para a educação. E uma mudança da LDB não é pouca coisa, meu caro. Não significa pouco. A gente tem que atentar para isso, porque realmente é uma mudança em algo que é muito importante. Dá uma olhadinha ali. Tem uma observação na LDB que é pouco dita, mas eu imagino que as escolas particulares vão se aproveitar dessa possibilidade. Vamos lá na LDB. A nova, já alterada. A critério do sistema de ensino poderá ser composto itinerário formativo integrado, que se traduz na composição de componentes curriculares da BNCC e dos itinerários formativos. Em outras palavras, dá uma olhada na bolinha que estava aqui. O aluno sai daqui, vai para cá, vai para cá, vai para cá. Olha o que está sendo proposto. Se a escola quiser fazer um outro núcleo duro com todas essas áreas e um aluno cumpriria todas as áreas, pode fazer também. Ou seja, ou a escola abre para que o aluno escolha, ou a escola tem a liberdade de escolher, não dar essa possibilidade para os alunos e fazer todos os alunos fazerem todos os itinerários. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem isso daqui, esse ponto aqui que nos interessa. Também na mudança da LDB, que diz assim, o processo seletivo referido do ensino 2, estamos falando dos vestibulares, considerará as competências e habilidades definidas na base nacional como um curricular. Considerar, como você pode ver, é um verbo bastante aberto, significa que pode fazer um vestibular inteiro com base nas competências do ensino médio, pode fazer um vestibular considerando, ou seja, alguma parte, pouca coisa. Imagine você sendo gestor de uma escola particular nesse momento, pensando assim, abro para os itinerários e os alunos não passam no vestibular se o vestibular defender os conteúdos básicos obrigatórios, ou não abro para os itinerários e faço todo mundo fazer a mesma coisa. Podemos imaginar, então, que daqui para frente teremos escolas, escolas particulares em que cumpram esse modelo e se a Secretaria de Estado de Educação do Paraná decidir esse modelo, nós teremos problemas possíveis na aprovação do vestibular, dependendo do que o vestibular decidir. Interessante, é um documento que coloca como norma para todos, mas repare no poder que o vestibular está tendo nesse momento de guiar algumas transformações na sociedade. não é? 2019 é o início do prazo de um ano para os sistemas de ensino atuarem, fazerem as efetuações, alterações e adaptações dos sistemas de ensino. 2019, começa dois anos de adaptação nos currículos de formação docente, ou seja, que as universidades começam a pensar sobre isso. 2020, termina o prazo do sistema de ensino para as secretarias, ou seja, cada estado, cada prefeitura, cada secretaria do estado ou da prefeitura já tem que ter decidido qual modelo vai adotar. 2020, início do prazo do primeiro ano da implementação da BNCC e espera-se que em 2021, quando você, aluno, meu aluno, estiver lá começando a dar as suas aulas, talvez primeiras turmas. Também vi, basculhando a internet, que se fala em 2024, então, essas duas datas estão na mesa. Bom, tendo falado sobre essa característica do ensino médio, vamos dar uma olhadinha na segunda parte da fala, vamos dar uma olhadinha no ensino fundamental de modo rápido. Primeiro, eu gostaria de dizer que as competências e habilidades do ensino médio não vale a pena a gente discutir aqui. Eu vou citar um exemplo. Veja como que é uma competência para o ensino médio, lembrando que são quatro áreas, não teria como ele fazer uma competência específica para a história. Veja lá. Habilidade. Qual a habilidade que tem que ter? Identificar, analisar e comparar diferentes fontes. Identificar, analisar, discutir circunstâncias. Elaborar hipóteses, selecionar evidências. Analisar objetos, investígios da cultura material. Identificar, contextualizar e criticar tipologias evolutivas. Utilizar as linguagens cartográficas. Isso é bastante genérico, mas é sobre o que que está sendo colocado essas habilidades. É sobre esse ponto aqui. Veja. Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial em diferentes tempos a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, científicos e tecnológicos. Percebeu que cabe tudo aí? Por isso que, ao mesmo tempo que a gente tem que ficar nervoso com essas cobranças de habilidades, também temos que ter clareza que no ensino médio essa cobrança é bastante genérica. Por isso que não vale a pena a gente falar do ensino médio agora e vamos voltar para o ensino fundamental pensando assim. Você é um professor do ensino médio, pegou os alunos que acabaram de chegar com essa formação nova a partir da BNCC. Dá uma olhadinha lá. Como que funciona? Aqui você não vai precisar ler, mas é assim que está sendo apresentado. Então, só para uma curiosidade, esse aqui seria o sexto ano. Então, aqui nós teríamos quatro temáticas. Aí nós teríamos os objetos do conhecimento e nós teríamos ali as habilidades com os códigos que vai dizer exatamente para onde é que o professor avançou mais, onde avançou menos, onde o aluno sabe mais, sabe menos. Aqui os códigos são mais específicos. Aqui são mais específicos. Então, eu acho que o controle mesmo está sobre o ensino fundamental. Desafio aos professores. O primeiro desafio é que os quatro anos do ensino fundamental têm uma ênfase bem grande sobre a cronologia. O primeiro ponto é exatamente a defesa do cronológico. Veja, a gente estava avançando na discussão teórica sobre como fazer de forma temática, como fazer através de problemas, como refletir de uma outra maneira. e o primeiro ponto obrigatório é a defesa da cronologia. Então, professor, atente para isso. Você vai ter um documento que te coloque e te obrigue para isso, mas significa que esse é um desafio. Traçar uma cronologia significa idealizar uma linha de evolução e aí isso pode gerar um problema. Segundo ponto, ênfase na diferença. O documento diz que vai enfatizar o eu, o outro e o nós, observando todos os pontos que está sendo exigido como habilidade, é muito mais o ponto outro, é a defesa e o destaque do outro, da diferença e pouco da semelhança. Qual é o resultado prático? Estou pensando como professor. Qual é o resultado prático de se enfatizar em sala muito a diferença? Vou te dar um exemplo, meu caro. Eu fui dar uma aula sobre religião afro-brasileira, comecei a apontar algumas coisas quando eu percebi que estava falando de coisas muito diferentes, o resultado foi visível, o aluno virou para a parede e começou a rezar para nós em voz alta. Então, você percebe que enfatizar demais a diferença pode gerar como resultado a ideia de que o outro é muito diferente de nós. Segundo desafio para o professor de história, nesse documento tem muita ênfase na permanência. Então, você pega algo lá de trás e vem vindo, se você pegar ao comparar o ponto do sexto ano com o ponto do sétimo, ele está costurando uma discussão, por exemplo, da igreja católica. Como ela surge, vai costurando esse caminho. Qual é uma consequência prática de uma ênfase exagerada na permanência? É a ideia de que o aluno católico vai achar que a sua religião é verdadeira, porque ela sempre existiu e quando ele olha para o lado e vê uma religião diferente, ele percebe que você está fora da norma. Ele não faz essa reflexão, mas ele pensa assim, eu sou visível no conteúdo, eu apareço desde sempre. e você de onde é? Então, ênfase na permanência. Gostaria de deixar claro que, na minha opinião, diferença e semelhança, permanência e ruptura, quando a gente faz essa discussão na universidade, é uma coisa, mas na escola, na vida prática, eu imagino isso como uma balança. Dependendo de como você pesa essa balança, você produz um sentido na sua aula. Então, tem que saber dosar e tem que entender que isso é uma balança, eu acho. quarto ponto, ênfase no ensino, transmissão. Então, os verbos utilizados no documento é o tempo todo, assim, o conteúdo tem que ser colocado para o aluno, passe o conteúdo, transmita o conteúdo. Então, isso vai contra o que a gente vem interpretando e considerando que a ideia é de criação de conteúdo junto com o aluno. Um exemplo rápido também, fui dar uma aula sobre, o aluno falou sobre mais-valia, eu aproveitei o embalo, falei assim, agora vou explicar o que é mais-valia, agora vocês vão ver. Fiz aquela aula maravilhosa, falei, 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 o resultado, quando eu terminei de falar, ficaram em silêncio, um aluno lá no fundo falou, nossa, vou ser patrão. Percebe que uma coisa é o ensino, outra coisa é o aprendizado. Então, a gente tem que refletir com carinho sobre isso. Entendeu? se, por um lado é a ênfase na transmissão, a outra ênfase seria a ênfase na assimilação passiva do aluno. Por mais que os verbos apontem assim, que o aluno crie conceitos, mas esse conceito só é possível a partir do que o professor entregue a ele um conjunto de conhecimento. Então, ora, isso a gente já vem discutindo há muito tempo, meu caro. Sétimo ponto, ênfase na erudição. Aqui vale a pena atentar e já estou quase encaminhando para o final. Se o documento diz temos que ter competência, competência significa usar na prática, de acordo com o documento. Quando chega na disciplina de história, não é assim que se pensa, porque o que aparece é nem utilização prática, nem formação humana, o que aparece é uma erudição. Quando se fala em democracia, se fala em democracia na Grécia Antiga e em nenhum momento se fala para pensar a democracia nos dias de hoje. Ou seja, é a utilização prática desde que seja a disciplina de ciências, desde que seja a disciplina de matemática. Quando se fala em características do fascismo, por exemplo, se fala na década de 30, mas em nenhum momento se fala para se colocar isso nos dias de hoje. Ou seja, é uma ênfase na erudição. E a erudição, digo mesmo, é o mundo clássico. É Grécia, é Roma, é exatamente aquilo que nós definimos como o ensino tradicional da história. Então, quando o governo não pensassem, será que os professores estão cumprindo a BNCC no ensino fundamental? Eu tenho certeza que estão, porque é exatamente aquilo que a gente estava tentando tirar porque já se fazia. Enfim, vamos lá, avançando. A ideia estática de cultura é quase que uma ideia de que cada país, cada regionalidade tem uma cultura estática e não está em interação. e alguns pontos finais aqui. Atenção para os professores. O documento pode, sim, retirar a sua autonomia na vida prática, no ensino. Temos que saber que temos um espaço de manobra, mas é um instrumento de controle, sim. Ou seja, ele pode vir a tentar tirar a autonomia do professor a partir do momento que começar a criar estatísticas sobre a qualidade do ensino. Segundo, e aqui eu acho que gostaria de convidar os meus alunos que estão aqui assistindo, não entrem nessa vibe, meu caro, porque é altamente perigoso você pode entrar numa ideia de competição com seus colegas de trabalho. Então, esse ambiente favorece isso. Por quê? Porque na lógica de mercado, essa lógica neoliberal, essa lógica um tanto financeira, como a gente pode pensar, favorecer a competição faz parte do jogo. Eles querem ver a gente competindo mesmo. Então, é altamente perigoso para a nossa saúde. Estou pensando aqui em um professor de 40 horas que está trabalhando e que precisa se manter na sua integridade. E décimo ponto, atenção para os alunos. Favorece a competição entre os alunos também, porque essas habilidades, esses códigos vão ser utilizados por provas de controle do Estado, da nação. também se favorece e se propicia e se incentiva a competição dos alunos para essa lógica de mercado. Gostaria de acrescentar a fala do professor Thiago no sentido assim, veja, a gente pode pensar que eles estão fazendo uma maldade, que eles são maldosos, mas é mais do que isso, meu caro, é mais do que isso. Eles realmente acham, quando você pega lá no YouTube, vasculha, eu fiquei vasculhando essas coisas, e quando você começa a ver, eles realmente acham que se favorecer a competição entre os alunos, isso levaria a uma sociedade melhor. Isso não é maldade, eles realmente acham isso. Eles acham que o anterior governo fez com que os jovens ficassem preguiçosos e dependentes do governo. E eles acham que se tornar os jovens competidores entre eles tem a ver com dar liberdade aos jovens para empreender no mundo. E aí faria com que os jovens conseguissem conquistar mais coisas, porque nós teríamos uma mentalidade preguiçosa. É isso que eles estão pensando. Então, veja, quando eles chegam com essa lógica de mercado, mais do que atender ao capital, etc., é porque eles realmente acham que a gente está atrasado, o Brasil é atrasado porque a gente pensa assim. Então, acho que vale a pena destacar isso, porque essa lógica vai vir com tudo, pelo material didático, que vai ser balizado pela própria BNCC. silêncios do documento sobre qual é a teoria que fundamenta, não se fala. Não se fala nada sobre defesa da escola pública, pelo contrário, se fala muito sobre a relação entre escola pública e particular. É lógico que é um documento para todas as escolas, mas é de se estranhar que não se fale nada sobre a defesa do público. Não se fala também sobre a relação entre esses conteúdos e a obrigação do Estado em formar professores. Tem que lembrar que pela lógica da empresa privada, o professor já tem que vir bom. Não é a escola que vai formar o professor. Isso pode estar por trás disso. Ou seja, o professor se vira, você vai ser peneirado numa seleção do PSS que faz uma prova. Ou seja, o documento coloca as coisas, mas não diz como formar. E o tempo presente, eu coloquei aqui, ele aparece lá no nono ano. Ele aparece. Mas na minha vida prática aqui como professor de 15 anos, a gente nunca chega, se alguém aqui já deu aula para o nono ano, a gente quase nunca chega nos dias de hoje. Porque o século XX é danado para explicar. E se você colocar só o presente no final do nono ano, a gente nunca vai explicar. Então, o que eu proponho é que quando vai falar de democracia na Grécia, fale do presente. Quando vai falar em república em Roma, fale do presente. Ou seja, é um bate e volta o tempo todo, eu gostaria mais. Nesse sentido. E com isso, eu então encerro a minha fala e já abrimos para o debate. Muito obrigado. Boa noite a todos. Agradeço o convite, primeiramente, estar podendo formar a mesa com os colegas conhecidos, já trabalhamos juntos. Dizer também que eu falo aqui em nome do Círculo de Lutas pela Escola Pública. A gente está em seis aqui. Inclusive, a Michelle, que está ao meu lado, é também do Círculo. É importante pontuar que é um coletivo que faz a disputa, digamos assim, sindical, participa de movimentos sociais também, sempre se pautando pela escola pública, gratuita, laica, de qualidade, socialmente referenciada. Então, já estamos há alguns anos nessa batalha pela escola pública. Eu quero fazer uma fala e acho que os colegas, em certa medida, já fizeram nesse sentido, mas pontuando muito do chão de escola mesmo, até trazendo alguns exemplos, pontuando alguma coisa de experiência, claro, sem cair no anedótico, mas sempre intercalando com o que a gente vem discutindo aqui. Quero destacar, apesar de alguns anos para cá, eu estar com o pé muito mais no movimento sindical e ter me afastado da academia, da pesquisa, me propus um desafio de tentar pontuar questões pedagógicas. Não falar tanto como impacta no mundo do trabalho o profissional docente, os agentes de escola, tentar pontuar algumas coisas sobre o processo de ensino e aprendizagem propriamente. E também, nesse início, que é mais uma justificativa, falar que a gente está indo no que a gente imagina como história imediata. A gente está vivendo esse momento, as coisas não se concretizaram ainda, então, muito do que se falar aqui são hipóteses. Todas elas, a gente acredita, eu particularmente, tomaram e estejam erradas, porque se elas se concretizarem, realmente, a gente está bastante complicado. Mas, é no plano hipotético, então, não é nada concreto, aqui a gente tem que pensar o que pode vir. Bom, eu dividi a fala para pensar a base em ensino fundamental e ensino médio. Tem diferenças, não poucas, entre ambas, para o ensino de história. Quero começar pelo ensino fundamental. E também falar, não tem nenhuma intenção de esgotar, que ainda são alguns pontos para a gente ficar alerta, muito parecido com o que o William, os questionamentos que o William fazia agora há pouco. primeiro ponto, para o ensino fundamental em especial, eu quero destacar a questão do controle exacerbado, que, aliás, até me contradizendo, isso aqui já acontece. Infelizmente, já está ocorrendo uma internalização sobre esse ponto que eu vou comentar com vocês. O receio que eu tenho, que pode ficar muito pior e muito mais intenso, é um controle gigante, intenso, sobre a prática do professor em sala de aula. Não falo aqui da escola sem partido, não é isso, mas uma ferramenta que já vem, como falei, sendo utilizada para ver o que o professor está lecionando. A base, ela tem uma, quando ela veio, a intenção era nivelar os educandos, se possível, ao mesmo tempo, estando no mesmo conteúdo. Não por acaso, existem aí novas hipóteses sobre ter um livro didático para o Paraná inteiro, quiçá um livro didático para o Brasil. Existem conversas nesse sentido. Para o Paraná, é quase certo. então essa intenção de todos os professores estarem compassados no que eles estão ensinando no sexto, sétimo, oitavo ano. Esse é um receio muito grande. Uma escola que eu trabalho, em outra cidade, isso já está sendo aplicado. Eu entrego o plano de trabalho por trimestre e a gente está preparando nossas aulas por dia. Não a cada dia, mas a gente já tem que entregar no começo do trimestre todos os teus dias, o dia correto, oito de setembro. Tem que estar lá o que você vai trabalhar em oito de setembro. A gente tem os mecanismos digitais onde a gente tem que colocar o conteúdo, a frequência, então o próprio governo tem acesso a tudo que se faz conforme você vai digitando ali. Qual que é o problema? A gente vai ter que correr com o conteúdo, porque não são poucos conteúdos que vão ser obrigados, você é obrigado a dar certos conteúdos. Mas quem é professor, quem de vocês já está fazendo estágio, sabe que criança, eu até anotei aqui, criança não cabe em documento. É impossível na conta sextos anos, sétimos anos, oitavo anos, e aqui não falo de indisciplina, não é isso que eu estou falando. muito pelo contrário, eu contei aqui, eu tenho um sétimo ano, que se você falar com ele sobre gênero e religião, você vai ficar um mês falando com eles, com a meninadinha ali que já nasceu feminista, então, a sala de aula é imponderável. Nós não temos como controlar muitas das vezes aquela aula que está preparada, está legal, está lá no documento, o governo está feliz com você. Não tem, e aliás, que bom que não tem, essa turma que eu citei é a melhor que eu, melhor não, mas a mais querida, porque é tudo aquilo que a gente quer debater com os pequenininhos ali. Portanto, eu lamento que talvez a gente tenha que sacrificar isso para dar conta do que o governo está pedindo para cumprir prazos. É bastante lamentável. sem contar que até onde eu me lembro que quando eu me formei professor de história, nós temos que dar conta de uma série, vou chamar de habilidades, mas aqui vou correr o risco, certas competências na área de história, não isso que está sendo falado hoje. A gente tem que trabalhar com fontes históricas, nós temos que trabalhar com um rol de conceitos bastante vasto, simultaneidade, permanências, rupturas, cronologia, contagem de tempo, não é uma coisa fácil de fazer, internalizar as crianças. Isso demora, isso vai ao longo de todo o ensino fundamental. Então, se sacrifica isso também, a gente vai ensinando muita coisa sem ensinar nada, por conta desse controle que pode acontecer. É um perigo da pedagoga e aqui também não estou querendo falar mal de ninguém, mas por cobrança a pedagoga chegar na sua sala de aula, você já conseguiu terminar o seu conteúdo? Não, então vamos conversar e assinar uma ata. Um outro aspecto que me incomoda bastante é a questão da avaliação. Os dois colegas eu acho que já comentaram em certa medida, mas a gente está vendo a questão dos testes externos. Prova Paraná, para quem está na rede, os professores já estão de cabelo em pé e já internalizaram isso aí. Inclusive, a prova Paraná já está sendo utilizada para dar nota na escola, não serve só como uma ferramenta de avaliação do governo. Não, ela está sendo utilizada como questão somativa na avaliação. Isso é complicado. quem pode avaliar aluno é professor. Nenhum teste externo vai fazer a avaliação do aluno como deve ser. Porque avaliar, quando a gente pensa o teste externo, a gente está pensando em internalização de conteúdo, em quem acertou mais, quem acertou menos, quem tem capacidade de acertar mais, acertar menos, e, portanto, a gente vai estar ranqueando e não é isso que é avaliado. Sabemos aí que avaliar, aliás, não é só aluno. A gente tem que avaliar diversas habilidades, novamente o termo, dos alunos, mas a gente se autoavalia, a gente avalia a escola e avalia o governo. Ou, pelo menos, deveríamos avaliar se assim tivéssemos tempo. Então, são todas questões importantes no processo avaliativo que vão se perder. a gente tinha a possibilidade de apontar para o governo o que está sendo necessário para ter um ensino de qualidade e agora não temos mais. O risco desses testes externos se expandirem para todas as disciplinas é muito grande, é uma lógica dependida pelo governo e é assustador, assustador, porque a avaliação é um momento formativo também no processo de ensino-aprendizagem e se perde isso. um termo que sempre foi dito, mas pouco aplicado nas escolas, mas também sempre defendido, é a interdisciplinaridade. Inclusive, as diretrizes curriculares estaduais, que agora como referencial curricular do Paraná, de certa forma, caem por terra, mas era um documento muito bom, construído a muitas e muitas mãos, o professor Serri, eu acho que estava com muitos coordenadores, inclusive, um belo documento que a gente tinha de 2007, 2008, sempre defendeu isso. Mas, assim, se a gente tem uma série de conteúdos para ensinar, não são poucos, com controle exacerbado, como que a gente vai fazer interdisciplinaridade? E aqui pensando também que não é qualquer coisa interdisciplinaridade que muitas vezes é utilizado. É respeitando toda a característica epistemológica das áreas e a abordagem de um determinado objeto por essas diversas áreas. Isso leva tempo, leva tempo. Eu já participei de projetos, assim, em 2014, muito bacana, discutindo aqui em Ponta Grossa, na época era o ebola, que estava um surto e epidemias em alguns locais do mundo, que a gente uniu professores de português, de história, de inglês, para montar folders sobre a doença. Isso demanda tempo. Isso demanda tempo, demanda trabalho. E é uma noção que vai se perder. Se a gente tem que dar conta de conteúdos, provar que a gente deu aquele conteúdo no dia exato, a gente perde essa dimensão que ela enriquece. Ela enriquece porque o aluno está vendo a totalidade a partir de um objeto não vê os aspectos da vida social, natural, de forma estanque. Elas estão todas interrelacionadas e, novamente, só temos, se isso se concretizar, espero que não, espero estar fazendo a fala mais errada da vida, mas, se se concretizar, a gente perde uma dimensão formadora do ser humano muito importante na escola. Passando ao ensino médio, também quero destacar três pontos. tenho bastante receio com relação ao aligeramento da formação. O ensino médio, como ele vem na base, é muito pouco focado em conteúdo, em base epistemológica, ele é rápido, aquele que muitos acham que é um chavão, mas vamos usar, preparar para o mercado de trabalho. não à toa, os alunos vão poder usar, qualquer não, mas muitos cursos que não se relacionam com as áreas de conhecimento, que são voltados para o mercado de trabalho para encerrar seu ensino médio. O perigo que isso acontece é, não só pedagógico, mas social também, você tem um inchaço de mão de obra em diversas categorias, rebaixando o salário, fazendo as pessoas, os jovens, entrarem na lógica de competitividade, uma série de problemas que se quer com o ensino médio. Quando se fala nesse sentido, é lamentável também que a gente tenha a perda da formação integral, como contado pelos colegas também. Quando me formei, e acredito que o curso aqui no IPG e nas licenciaturas de história, talvez licenciaturas, defenda essa formação integral, mas não como tempo dentro de escola, não como um aumento do número de aulas, não como o número de horas que você passa num local, mas uma formação integral que te dê possibilidade de viver numa sociedade cada vez mais complexa, com uma série de matizes. E quando a gente tem as áreas, o aluno pode escolher, tem aquela pretensa escolha, que também não é tão uma escolha, mas supondo que exista, e ele abra mão de ciências naturais, ciências humanas, dos números, em detrimento de qualquer outro conhecimento, por exemplo, o itinerário profissionalizante, ele está abrindo mão, saiba ou não, de uma série de conteúdos, de uma série de discussões que o preparam para viver em sociedade. E isso é bastante impressionante, porque a gente está falando do ensino médio e muitas vezes a discussão sobre temas candentes que a gente tem hoje é na escola que se dá, só na escola, e muitos deles, por conta de faixa etária, somente no ensino médio. Vai discutir a questão do racismo, é no ensino médio que se vai discutir de uma maneira aprofundada para a faixa etária e quero eu que a gente consiga discutir racismo de forma a desconstruí-lo. Vai discutir gênero, apesar de ter as aluninhas que eu tenho no sétimo ano, é onde se vai discutir no ensino médio realmente de forma a aprofundar aquilo. O que vai acontecer se esse aluno não escolhe ciências humanas? Ele vai ficar sem essa discussão? A casa não vai discutir isso. Principalmente em escolas, não quero aqui por favor ser qualquer tipo de preconceituoso, mas eu sempre trabalhei em periferia. Vai encontrar alunos que reproduzem machismo estrutural de uma forma muito, muito forte na escola. Mas ali é o momento da gente desconstruir. E se ele não fizer ciências humanas? Ou então a carga horária é reduzida e que não dê tempo e tem que se dar o conteúdo ou qualquer coisa que o valha de maneira acelerada? Bom, é um aluno que vai ser racista, que vai ser nazista, que vai ser fascista e que vai ser machista. O risco, não estou falando que só a escola desconstrói, que só a escola é um espaço de educação, evidentemente não é isso, mas lá é um ambiente privilegiado. Então, o risco também que se corre no ensino médio penso eu como hipótese e repito é esse. Sem falar para encerrar, inclusive, minha fala, eu não sei em quanto tempo eu estou, mas tenho tempo, mas já encaminhando, a gente não pode esquecer, apesar da questão pedagógica, isso faço questão de destacar, um outro risco que é o enxugamento do quadro de professores, mais de professores a gente está falando, mas pode chegar a agentes educacionais também, a educação básica, com a questão das áreas. Eu ainda tenho muito receio das licenciaturas por áreas que já ofertam, fazem propaganda, não acredito que a lógica desse governo ao fazer essa reforma está totalmente atrelado ao imperialismo, que ele vai manter o mesmo tamanho de Estado, a gente sabe que não. Então, tendo áreas, o receio é que volte à época dos estudos sociais, que pega muita gente aqui na época da ditadura militar, que se uniu, não sei se era só geografia e história, mas se diluiu duas disciplinas em uma só, e aí você economiza. Se um professor pode dar aula, nem que seja rápida, de filosofia, sociologia, história e geografia, vamos contratar um, por que contratar quatro? E aí você enxuga a máquina. Eu sei que estou repisando e vou ter que falar novamente, é claro que são hipóteses, mas essa é uma que eu tenho bastante receio, e de resto, impacta, evidentemente, em questões pedagógicas, porque alguém que ensine quatro disciplinas pode ter certeza que vai ensinar um quarto do que ele poderia e de maneira muito aligerada, não contribuindo para aquela formação integral que eu falava há pouco. Minha parte é isso, agradeço. Bem, já em nome do Jedai, gostaria de agradecer as falas dos colegas, e acredito que algumas, ou quantas, questões estão artelando na cabeça de cada um. Antes de abrir para as perguntas, eu gostaria até de comentar alguma, tentar contribuir um pouco também, principalmente no sentido do que o Thiago falou da questão do trabalho e da luta coletiva. Então, ao menos eu estou entendendo assim, esse trabalho e luta coletiva também aqui, nos bancos da graduação, das pós-graduações, no sentido de se entender todos como tão envolvidos quanto. Penso que a gente precisa fazer essa luta coletiva inclusive aqui. E até aquela questão do debate epistemológico, no sentido da academia, acho que até por fim, pela própria razão de ser, de existir, que esse debate epistemológico não seja no sentido de ser levado à escola, mas ser feito com a escola. Tem uma grande diferença nisso. porque me parece que o nosso grande desafio é sempre esse. Poxa, a gente passa todos por esses bancos da academia e aí, quando a gente está lá na escola, atuando com o professor, aí você escuta e às vezes você até está reproduzindo aquela fala, mas lá era teoria, aqui é prática. Espera lá, a teoria só existe em razão da prática, então a gente precisa melhorar nessa relação aí. Nós não somos frutos de um outro processo, nós somos frutos desse mesmo processo e que ele pode ter falhas, claro, mas que é necessário, penso eu, então, lutar, debatê-lo coletivamente, não necessariamente procurando culpados, que nem o William comentou antes, que fica às vezes aquele debate dentro da escola, mas então a culpa é de quem? que o ensino está assim, que os alunos não aprendem, ficar correndo atrás do rabo não me parece que adianta muito, vamos todos sofrer do mesmo modo. Gostaria de abrir para as perguntas ou enfim, comentários, quem quisesse manifestar e colaborar. Temos alguém já disposto? Professor Serra? Bom, eu queria primeiramente parabenizar a mesa pela excelente, pela fantástica apresentação, realmente foi, eu acho que muito esclarecedor para o nosso pessoal aqui, para o nosso público, para a gente também organizar essas ideias e ter esse ponto de vista de quem está com o pé nas duas canoas, fazendo esse diálogo universidade-escola, isso é fundamental para a gente sempre. Eu queria fazer uma questão, mas para isso eu queria trazer um pouco algumas coisas do pessoal das antigas e eu começo a me incluir no pessoal das antigas. Eu lembro que a gente teve um grande encontro perspectivas do ensino de história na USP, o primeiro foi em 88 e o segundo foi em 92, alguns não eram nascidos. Em 92, a gente recebeu uma pessoa do MEC que estava começando a discutir os parâmetros curriculares nacionais e aí foi todo um debate, vai ser uma tragédia, onde já se viu o PCN vai ser uma droga e não sei lá o que, desculpa, a gente já estava em 96, na verdade, teve um grande intervalo. E aí a gente se assustou muito que os PCN iam destruir tudo, eles iam fazer terra arrasada e etc. E a pessoa que veio representando o MEC disse, olha, calma, porque a capacidade que o MEC tem de mandar no país ela é muito pequena. A pessoa do MEC estava falando isso para a gente, estava acalmando a gente, dizendo, calma, a coisa não é tão brava, não é tão complicada assim. E aí, por outro lado, eu fico pensando também, a minha pergunta ela vai no sentido da perspectiva. Porque para que esse cenário que vocês apontaram se mantenha, é necessário que algumas condições se mantenham. E parece que as próprias condições necessárias estão impedidas pelas características que esses governos estabeleceram. Então, por exemplo, eu preciso diminuir a área de humanas e preciso botar professor para deixar o professor desempregado, etc. Entretanto, a legislação fala em aumentar a carga horária da escola, que o William estava apontando. Quer dizer, eu tenho uma contradição aí. Como é que eu vou demitir professor, vou me livrar de professor, vou me livrar de áreas e tenho uma exigência de aumentar a carga horária? Porque eu não vou ter professor. Não vai haver professor suficiente para dar conta disso. Por outro lado, a gente tem essa perspectiva de que, que o Claudio apontou bastante também, o Tiago um pouco, que o governo vai aumentar as lógicas de controle cada vez mais. mas com o teto de gastos, eu não consigo contratar a gente para controlar. É mais ou menos aquela brincadeira do começo do governo atual, federal, que ele falou assim, eu vou demitir todo mundo e aí demite o cara que demite e aí não consegue mais demitir. Então, assim, eu vou controlar todo mundo, mas para isso eu tenho que contratar a gente que controle. Porque, embora a gente tenha sistemas de burocracia, papel, arquivo, etc., você vai ter que ter um ser humano lá na ponta, nem que seja nenhum analista de dados, alguém nessa lógica, para fazer isso. Então, eu fico tentando pensar em perspectiva quais são as condições que eles precisam para implantar esse projeto e até que ponto eles efetivamente vão implantar. o aspecto que a Michelle colocou da resistência é fundamental, mas também analisar as condições difíceis que eles têm para implementar esse Big Brother escola pública também não é fácil para eles. Então, concluindo, a minha pergunta é como vocês avaliam as brechas que nós temos? As brechas de quem pensa numa educação democrática, numa perspectiva popular, etc., que brechas a gente tem nesse quadro para poder se mover? Acho que podemos ver mais alguma pergunta e fazer um bloco, pode ser? Eu gostaria de consultar, então, os nossos presentes. Se alguém mais gostaria de fazer uma pergunta no mesmo bloco, daí os componentes também respondem. Boa noite a todas e a todos. Eu sou o Paulo, do terceiro ano de licenciatura. Primeiramente, eu queria parabenizar o Cláudio e o grupo da CLEP, que eu participei de algumas reuniões e é muito interessante o trabalho que vocês fazem de formação com os professores. Eu trabalho com o Ensino Fundamental 1 na cidade de Teixeira Soares. São crianças de 5, variando, até 10 ou 12, 13 anos, dependendo da criança. E, recentemente, esse ano, chegou uma diretriz que você não poderia mais reprovar alunos de primeiro e segundo ano. E é justamente a idade em que as crianças estão sendo alfabetizadas. e isso é um pouco problemático, porque algumas crianças elas precisam de uma, vamos dizer assim, de um tempo a mais nessas séries por questões de maturidade e acaba que elas são empurradas para o terceiro ano sem saber ler direito, juntando sílabas. E, recentemente, eu estou vendo rotineiramente uma propaganda do governo na televisão. basicamente eu saio quando ela acontece, mas eu escuto ainda que o programa está desenvolvendo um novo sistema de educação e que cabe aos municípios adotarem. Eu não sei se vocês sabem do que se trata ou se é um resquício dessa reforma. E eu queria saber se essa reforma impacta o ensino fundamental, que é algo que eu acredito que já vem acontecendo com o sucateamento e tudo mais. E eu queria que vocês falassem um pouco nesse sentido. Temos mais uma pergunta. Boa noite. O meu nome é Murilo, eu sou calouro da licenciatura em História. E a minha questão vai um pouco no sentido da mesma pergunta do professor Serri. como a mesa enxerga a perspectiva das OS dentro disso? Porque é uma discussão que teve em São Paulo e etc., na gestão da escola. E até mesmo a possibilidade de terceirizar professores numa questão extrema, que é um pouco dentro dessas condições que estabelecem. podemos ir para uma rodada de respostas? Pode ser? Sim? Então, vamos lá. Quem gostaria de começar? O Thiago está no pique, eu acho. Eu gostaria de pensar um pouquinho mais para responder algumas dessas questões, acho que principalmente a questão feita pelo Serri, né? Mas eu já tenho um pouco de... A forma como eu terminei a fala é um pouco no sentido de... A gente mostra a possibilidade da terra arrasada, mas já mostra um saquinho de semente também, né? Assim, tem algumas coisas que realmente preocupam. E até fiquei muito feliz do diálogo entre as falas, né? Porque o Cláudio falou coisas que eu gostaria de ter falado e não pude. O William também. Mas quando o Cláudio estava falando sobre a possibilidade de controle, e aí passo um pouco pela pergunta do professor Serri, eu lembrei de um outro elemento que em oportunidades de estender um pouco essa fala que eu comentei, se a gente pegar a última versão da base, acho que na penúltima folha tem lá no finalzinho Fundação Carlos Vanzolini, né? A Fundação Carlos Vanzolini ganhou um edital, na verdade, do governo de 18 milhões para fazer a última conformação a partir das sugestões da base. E aí a gente poderia perguntar a partir de um elemento só do ponto de vista bastante crítico, né? qual que é a Fundação Carlos Vanzolini, né? É uma fundação de São Paulo. Vinculado, se eu não estou enganado, as engenharias, né? A Fundação Carlos Vanzolini implantou um programa em São Paulo chamado São Paulo Faz Escola, né? Que ele trazia uma lógica que é bem a lógica que o Cláudio estava anunciando como catástrofe, que é você coloca um documento no horteador, que é um currículo para o objetivo, aí você oferece as apostilas ao invés dos livros do PNLD, aí você faz provas de controle com macroavaliação, e aí você dá bônus salarial aos professores que têm bom desempenho nas macroavaliações, que cria competitividade e tudo mais, né? Esse é o cenário da catástrofe, eu acho, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando que São Paulo também foi palco de muita resistência em vários sentidos, né? As ocupações que tiveram amplamente aqui no Paraná, elas também passaram por São Paulo, e eu acho que tem alguns elementos aí que a gente pode pensar nesse sentido. Por outro lado, eu fico pensando que, por exemplo, a Daiane Havitch, que foi uma pessoa que implantou esse tipo de sistema nos Estados Unidos, no governo do Bush Pai, ela veio para o Brasil na época de São Paulo faz escola, dizer assim, olha, eu defendi esse tipo de sistema nos Estados Unidos e hoje eu faço pesquisa para mostrar que não deu certo, eu esperava que Obama mudasse isso e ele não mudou. O livro dela agora está traduzido no Brasil, eu não recordo o título. Então, assim, mesmo países que já fizeram essa experiência, já tem gente que trabalhou defendendo e está dizendo que deu errado, né? E aí, num período de corte, eu fico pensando bem nisso. Por exemplo, a escola onde eu trabalho, que é uma escola onde circulou bastante dinheiro antes de eu entrar lá, principalmente, até 2015, e aí os cortes começaram já em 2015, né? Eu vejo, assim, no cotidiano alguns elementos desses cortes, principalmente da emenda 95. Já tem falta de verba que existia por lei e que não existe mais. Mas eu vejo também que falta um pouco dessa capacidade de controle, né? Mas, por outro lado, eu fico pensando que ele, na questão da lógica das competências formadas por códigos, eles têm hoje, pela parte computacional, umas formas de controle que eles já implementam. Por exemplo, a questão do estado, do lançamento de falta e de conteúdo por um sistema da internet, como é que é o nome mesmo? É o RCO, né? Já é um sistema de controle que não exige tanto funcionário público para trabalhar nesse tipo de controle, né? Acho que, mais ou menos, dá para fazer uma gestão desses dados com alguns softwares, assim, né? Agora, realmente, eu não acredito que o... Assim, o próprio governo atual já falou em possibilidade de mexer na emenda 95, né? E votou a favor na época que era deputado, né? Então, assim, a coisa é tão estranha que eu não vejo, por exemplo, às vezes, possibilidade de que a gente possa ficar os 20 anos da emenda nesse ritmo, né? Então, é um lado de que eu acho que... E aí tem um outro campo do ensino médio, mas isso é uma coisa que eu falo com muito cuidado, assim. Pega as competências do ensino médio e as habilidades do ensino médio onde cabem tudo. Se eu não me engano, aquele que você leu que fala de questões ambientais no local, no estadual e no nacional, puxa, você pega a demanda, né? Pega a questão do próprio RISING na área de história, as carências, né? Da vida prática. O aluno ligou a televisão e viu a Amazônia pegando fogo, né? E o professor pega, opa, competência número um da BNCC, vamos discutir isso aqui, tá ok? Então, tem possibilidade de trabalho, de resistência, muito interessante, inclusive, né? Assim, acho que em vários espaços, eu falo brincando que em 2012 dei aula de sociologia num colégio particular em Curitiba, quando não tinha material didático de sociologia. E aí, para discutir o conceito de Estado, por exemplo, eu lembro que deixaram eu passar a Revolução não será televisionada e discutir o golpe na Venezuela em 2002. brechas, eu acho que o pessoal da comunicação trabalha muito com teoria das brechas, eu acho que é o espaço de resistência e tem sido em muitos casos. Acho que principalmente a gente não pode desanimar, nesses momentos de maior ataque, o desânimo leva a gente para a paralisação, então tem que fazer o enfrentamento, tanto no cotidiano quanto nas organizações, e daí eu acho que as organizações coletivas, elas empoderam, professor, curso de formação, a minha formação para além de eu ser estudante da universidade, eu fui membro de um grupo que estudava didática da história desde a graduação, e isso teve uma importância, isso continuou no meu mestrado, no meu doutorado. Então, formação continuada, feita de maneira coletiva, o CLEP fazer formação de um ponto de vista, o GEDAI fazer formação de outro ponto de vista, cria bons professores e bons lutadores também. para não me prolongar rapidinho aqui, eu vou deixar para os colegas comentarem mais, mas o Paulo perguntou sobre o ensino fundamental, com certeza, a base nacional vai influenciar desde o... o Paulo perguntou sobre o ensino fundamental, ele vai ser afetado a base, ela estabelece padrões e competências e habilidades desde o ensino fundamental. a emenda 95 afeta a educação de uma maneira geral. Agora, tem outras experiências também, por exemplo, a minha mãe é professora do ensino fundamental na prefeitura aqui de Ponta Grossa e ela participou, por exemplo, de cursos do Pacto pela Alfabetização. E aí, os próprios cursos às vezes também ofereciam algumas brechas, traziam aquele material da formação numa perspectiva crítica, então, eu acho que tem brechas também para esse tipo de questão. E aí, a questão das organizações sociais, eu acho que a gente tem a experiência de Goiânia, eu acho que o professor Rafael Sade já veio aqui fazer fala sobre isso, eu acho que é algo bastante preocupante e eu acho que, assim, as organizações sociais, elas passam por alguns outros elementos, eu vou fazer só um comentário rápido, assim, de um dado específico sobre a Fundação Lehmann, por exemplo, para a gente pensar o quanto essas organizações são complicadas. A Fundação Lehmann, a gente tem relato, por exemplo, tem um colega do grupo lá no Lapedu que atua em cargos de, enfim, atua na, inclusive, na adaptação da base, né? E aí, a gente sabe que tem pelo Brasil inteiro membros da Fundação Lehmann em secretarias de Estado da Educação, como já estava desde muito tempo, Banco Mundial, desde a década de 90, já estava dentro da secretaria. E aí, assim, só para falar na Fundação Lehmann, para pensar um pouco como, por mais que a brecha tenha o cenário da catástrofe para a gente pensar dialeticamente, o Paulo Lehmann é dono de um grupo que chama 3G Capital, a 3G Capital comprou o Burger King em 2010 por 4 bilhões, e o Burger King foi comprado, assim, um elemento possível de ser pensado é porque ele também é dono da Ambev, e ele colocou o Guaraná para vender na rede Burger King, né? Em 2015, eles compraram um grupo chamado Heinz, por 62 bilhões. Estou falando dados do Atlas do Agronegócio de 2018. Em 2017, eles compraram a Craft Foods, que já é junção de outras empresas, né? O que era a Ambev virou a Bembev, ela representa 25% das vendas de bebida no mercado mundial e 45% dos lucros do setor, segundo dados do Atlas do Agronegócio de 2018. qual é o interesse da Fundação Lehmann e ficar dentro da Secretaria de Educação do Estado do Paraná definindo, por exemplo, o currículo do ensino de história? Então, eu acho que, assim, o cenário não pode ser, a gente não pode abandonar, né? Brechas existem, possibilidade de resistência existe, mas a gente tem que estar atento a esse tipo de elemento, né? A primeira pergunta, eu também precisaria de um tempo. Veja, a própria RCO, para quem não conhece, é um sistema em que nós estamos todos os dias colocando conteúdo que nós temos que dar aula, também colocamos a data e o ponto eletrônico também nós colocamos a nossa digital quando chegamos. Esse é um sistema de informação que tem avançado bastante nas escolas do Paraná. Nesse momento, eu trabalho numa escola que tem o ponto eletrônico e trabalho, na tarde, numa escola que não tem. É um processo de implantação e em velocidade muito rápido. Uma pessoa precisou fazer esse trabalho, algumas pessoas do TI que não são nem necessariamente da nossa área precisam controlar esses dados, e assim o Estado e o governo soube quantos estavam em greve e quantos não estavam e se valia a pena afrouxar ou não afrouxar porque o controle já estava dado. Então, eu acho que é um cenário de controle bastante gerado dado ao avanço da própria tecnologia. Bem, eu acho que existe um degrau, acho que a gente tem que pensar assim, existe um degrau entre a intenção da lei existe um degrau entre o texto da lei e outro degrau entre o que o professor faz em sala de aula. Então, eu acho que talvez o nosso espaço de resistência seja também esse. É muito bom saber que dentro de uma sala de aula você fecha a porta, meu caro, e você faz a sua aula. E é exatamente por isso que a gente chama isso de cultura escolar também, é exatamente por isso que as mudanças legais demoram tanto para chegar até a mudança prática. Precisa ter um processo de formação da lei para os professores para que depois eles passem a efetivamente aplicar a lei. e esse processo há uma resistência do próprio professor, estou pensando aqui na rotina do professor, quando ele é chamado para aquela semana pedagógica. Quando você chega lá na semana pedagógica, os professores já falam assim, tem texto? Tem texto. Não vou ler o texto. No começo da minha carreira eu ficava indignado com isso, porque como que o professor não vai ler texto? Hoje eu começo a entender que tem a ver com esse negócio da resistência, tem a ver com o fato do professor estar cansado, tem a ver com 10 anos de carreira, tem a ver com 15 anos de trabalho, tem a ver com eu já ter visto desde que eu comecei, eu já ter visto a gente perder várias coisas e de repente você começa a criar mecanismos internos de sobrevivência e exatamente também de resistência. Então, por exemplo, com relação já adiantando sobre alguma dessas mudanças, atualmente nós estamos discutindo na escola o fim da licença-prêmio e sabe o que é triste? Os professores estão gostando da ideia, porque ele ofereceu que vai pagar as licenças-prêmio que você tiver atrasado. Mas é a mesma pessoa que é historicamente caloteira no governo do Richard. Ou seja, de onde você acredita nessa promessa? E aí, rachou as pessoas, rachou os professores. E essa é a estratégia que estou sempre percebendo. Ou seja, vamos tirando aos pouquinhos de categorias diferentes dos professores e automaticamente a gente vai, porque a gente não está olhando para o lado. eu acho que se fica uma mensagem aqui, eu acho que com o avanço do Estado de Goiás, no caso das terceirizações, ou a gente olha para o lado e depende da educação como um todo, como uma única categoria de cima a baixo e para tudo, ou a gente vai perder tudo e muito rápido. Muito rápido. Imagine, ano passado a gente não estava falando em perder licença-prêmio. E esse ano ele colocou a lei e os professores já aceitaram? Eu recebi uma mensagem na semana passada assim, e daí, quando a gente vai fazer a greve por causa da licença? E no grupo da escola ninguém nem comentou. Então, imagine, a oratividade, a nossa oratividade foi diminuída, o próprio ajuste da data base, as salas de apoio que nós temos no contraturno escolar estão sendo diminuídas, ou seja, estão sendo diminuídos o número de professores, o avanço na carreira está estacionado, veja, é uma estratégia de dividir para conquistar. Então, acho que se for pensar numa mensagem de resistência, ou a gente olha a categoria como um todo e uma coisa só e que afeta toda a sociedade, e também o outro espaço que é o espaço interno da sala de aula. Pelo que eu tenho observado, eu acho que a lei vai vir, vai vir o controle também, mas entre o que os professores vão fazer efetivamente, e o controle que existe vai ter um degrau. E é por isso que eu insisto na saúde do professor. Porque nós vamos ficar tensionados entre fazer aquilo que eu sei fazer e aquilo que eu acho justo fazer, aquilo que esperam que eu faça, e as penalidades, possíveis penalidades. Ora, repito, eu acho que essa forma de controle é porque eles efetivamente acham que isso é o melhor para a sociedade, isso que é um problema para nós. Então, a ideia deles é efetivamente botar os alunos com a ideia de mérito, a ideia de competição, a ideia de individualidade, sucesso individual. Eles realmente acreditam nisso. E quando eu digo eles, não estou falando lá do dono do banco, eu estou falando do teu colega na sua família que endireitou nesse processo de eleição, pergunta para ele, você vai perceber que vai ter apoio na sociedade a essas ideias. Então, acho que é nesse sentido. Com relação ao ensino fundamental, sim, eu não cheguei a ler com calma, mas a discussão que se tem pela própria cartilha do sindicato, da CUT, com relação, é que os professores estão reclamando sobre a alfabetização, porque ela também coloca habilidades e competências, colocar a alfabetização, por exemplo, até o segundo ano. E aí a discussão que eu estava lendo era nesse sentido de que, mas qual é a velocidade em que uma pessoa aprende a ler e como que a gente estabelece dois anos para isso, será que isso não vai ser prejudicial, etc, etc. Na lógica da administração, isso não importa, vai ter uma margem que eles vão considerar que é aqueles que estão fora da normalidade. E aí eles vão fazer o aperto para tentar colocar mais gente na normalidade. lembrando que está se estabelecendo uma fórmula, depois cobra-se dos professores que cumpram essa fórmula, mas nenhum momento está se pensando, por exemplo, nos conhecimentos prévios dos alunos, das carências de orientação, como foi dito. Qual é o problema? Exatamente que, se não se olha a necessidade do momento, o contexto e o cotidiano para estabelecer um currículo, se coloca-se o currículo pronto e trata-se de uma transferência para o aluno, a discussão novamente vai vir que é a discussão da metodologia salvadora. Então, isso é altamente arriscado, se você, colega aluno, estiver pensando sobre isso, fazer o TCC, saiba que a metodologia salvadora não resolve todo o processo. Ou seja, ter uma ideia original, ter uma metodologia diferente, isso é bacana, mas não se culpe se depois de você ter feito isso, a aula mesmo assim não for como você espera. Com relação, aproveitando o gancho do que a Michelle tinha colocado, na escola pública, sim, tem um ranço com a universidade, mas é da mesma forma como na universidade às vezes a gente vê ranço com a escola pública. Mas eu gostaria de dizer que isso tem a ver com o fato de que o professor na escola pública está esperando da universidade não uma reflexão teórica sobre o conhecimento e é aí que ela erra, porque ela está esperando da universidade uma resolução para problemas estruturais e de indisciplina. Quando alguém xinga a universidade, se reparar na sala dos professores, é sempre porque está brigando com o aluno, ou seja, é um problema de indisciplina, mas a indisciplina escapa a própria escola, é um fenômeno maior do que a escola. E aí, o que nós fazemos na universidade é refletir sobre o aprendizado histórico. então a gente não consegue dentro da ciência, da história, apontar uma solução para a indisciplina e aí gera esse descompasso entre escola e universidade. Mas eu acho que é um falso descompasso, eu acho que nós aqui estamos refletindo de modo sério sobre o que acontece na escola e assim como lá, eles também estão realizando um trabalho muito sério. Eu acho que é um falso dilema. e sobre... Bom, enfim, acho que é mais ou menos isso. Com relação só ao ensino fundamental, a lógica é a ideia do eu, outro e nós. Esse está lá no fundamental 1, depois recupera-se isso para o fundamental 2, mas a função é lá do primeiro ao quinto ano estabelecer essa ideia do que sou eu, então tem uma questão identitária, do que é o outro e o que somos nós, assim como também está se operando numa lógica do próximo para o estudo do distante. Então, ou seja, primeiro o meu bairro, primeiro a minha família, meu bairro, o local e depois para o distante. Na minha tese de doutorado, eu percebi com os dados dos jovens a história que nós operamos essas dimensões ao mesmo tempo, então aqui já fica um problema entre o que a ciência diz e o que está sendo proposto. Por exemplo, você, ao mesmo tempo está aprendendo sobre o seu bairro e está recebendo uma notícia da Amazônia. Ou seja, são dimensões que estão acontecendo ao mesmo tempo. Vou fazer, talvez, uma fala dura. eu acho assim a questão da pergunta do professor Serri. Infelizmente, em algumas décadas, a gente, quando eu digo a gente, estou falando esquerda, movimentos sociais, enfim, a gente está perdendo de braçada no diálogo com a sociedade, com a população. Muitos valores liberais, que são aí do individualismo e uma série de outros, acabaram se excluindo e pegando boa parte da população e a gente não deixa de ver isso na escola. Quer dizer, você tem que fazer controle, você vai pegar a pedagoga. Não por acaso, esse ano, as pedagogas estão trabalhando com uma jornada maior. Foi tirado a consultora, se é exato, a Michelle lembra aqui, quer dizer, e as pessoas batem no peito e também não estou as culpando aqui, mas, não, eu faço. A gente tem os alunos, eu tenho o que fazer. Nem que para isso eu trabalhe de madrugada e aqui também não é nenhuma, repito, não é uma crítica, eu faço isso. Como eu tenho RCOs, faz chamada em casa e muitas vezes eu me pego pensando assim, putz, mas eu tenho que lançar porque se aquele precisar ir lá para outra escola está lançada frequência, o Ministério Público vai ver. Infelizmente, essa lógica está muito impregnada. Então, as próprias pessoas estão aumentando sua carga horária, estão sendo obrigadas a aumentar sua carga horária e dando conta. Por isso que sou um pouco pessimista nesse sentido. Com essa questão das brechas, embora eu não precise repisar, elas existem. O Tiago e o William comentaram isso. só com relação a esse pessimismo, de certa forma, eu acredito que a gente vai ganhar essa batalha. Só que ela é árdua, ela exige muito comprometimento, exige, perdão, diálogo, a gente tem que ir para a escola e esse espaço que a gente perdeu. A gente tem que recuperar e tem que dialogar porque a gente tem que conquistar agora culturalmente. Essa ideia que a gente defende da escola que a gente defende, da escola pública que a gente defende, vai ter que ser conquistada. Eu não tenho dúvidas que a gente vai ganhar lá na frente, mas vai ser uma batalha muito árdua e as brechas são mínimas nesse momento. Então, é uma construção de longo prazo essa resistência. Questão do Paulo. Eu acho que as discussões impactam no ensino fundamental 1. Existe base para a educação infantil, para os anos iniciais, para o ensino fundamental 2, para o ensino médio. Acho que da mesma forma que a gente está falando aqui, a gente pontuou mais o ensino médio e o ensino fundamental, mas elas vão impactar lá. A questão do controle, do aligeramento e outras questões de formas similares, se não iguais. Eu não sei se eu entendi bem a questão da repetência. O Tiago William comentou também na questão do segundo ano. A criança tem que estar alfabetizada. O que a gente tinha até hoje era, salvo, me engano, crasso meu, que é uma não é uma determinação, mas uma solicitação contundente para não reprovar até o terceiro ano, porque isso causa danos psicológicos, ou pode causar, não me lembro em qual documento que isso está definido, as diretrizes. A Michelle está me ajudando. Quer dizer, vai estar complicando também, abaixando a idade para estar alfabetizado. tem que ver como é que vai ficar essa lógica, se dizia outra coisa. Acho que é Murilo, o nome do outro rapaz. A questão das OS está colocada. Já foi citado aqui o exemplo de Goiás. É o grande intento do pessoal que está por trás de toda essa base. Eu recomendaria o livro do Stephen Ball, o S.A., alguma coisa assim, agora não me recordo. ele mapeia todas as redes, toda a rede de empresas e de indivíduos que financiam projetos para entrar e destruir a escola pública e formar o que eles chamam de escola para pobres. Tem uma série de experiências no mundo. acho que a lógica é esvaziar a escola pública mesmo. É entrar, desconstruir por dentro. E é outra coisa que pega os colegas, professores, a grande maioria, porque, num contexto de escassez, em que se tem que se virar para trabalhar, muitas vezes, as parcerias, eu venho de uma cidade, eu trabalho em Castro, parceria com a Tigre, e vou citar, porque não é problema algum, todo dia, porque você tem que continuar trabalhando. Você tem que continuar e faça isso com uma naturalidade que já se internalizou. Então, é outra batalha que a gente vai ter que travar e também com relação ao S, porque eu não tenho dúvida, a vontade é entrar nas escolas dessa forma. Só um comentário rápido, que dialoga com a brecha e com o pessimismo, um comentário bem rápido. Na instituição onde eu trabalho, eu sou da última geração já pensando em Previdência, por exemplo, eu já entrei com a reforma da Previdência instalada, eu já tenho o teto da Previdência e tal, quarta geração do Serviço Público Federal. E aí já tem, por exemplo, a coisa de ter que pagar isso, Previdência Complementar e tal, e já vinha do governo anterior, dos governos anteriores. Mas, por exemplo, a licença-prêmio, para a gente é a licença-capacitação. Então, já não sai de licença-prêmio, sai de licença para fazer um estudo. Daí, se sai fazer licença do estudo, você não pode, durante, acho que dois anos, sair para pós-doutorado, alguma coisa assim. Então, eu imagino também que talvez, se não pagarem, vire licença-capacitação, que limita um pouco. Então, acho que são coisas que podem acontecer. Mas, de coisas que já existem, pensando em questão salarial e questão de plano de carreira, a parte da tecnologia, eles usam para controlar a gente, mas a Andressa, que é professora da Prefeitura em Curitiba, me mandou um atos aqui, então também contribuiu com a fala. Ela é professora da Prefeitura de Curitiba. O plano de carreira que foi aprovado, se eu não estou enganado, em dezembro de 2016, foi congelado na entrada do próximo prefeito, ele congelou o plano de carreira e não implementou até agora. Então, já tem mais de dois anos, eu acho, um ano e meio, que não paga o plano de carreira. Mas são por outras questões do município. Mas, lá tem uma experiência interessante. eu falei, por exemplo, da relação da universidade com a escola também. O William, eu conheci o William quando eu estava fazendo, antes um pouco do mestrado, mas eu entrevistei o William na minha dissertação de mestrado também. E o William era do grupo, não sei se ainda é de Araucária, não, não, né? Mas era do grupo Araucária, e o grupo Araucária tinha uma aproximação lá com o Laboratório de Pesquisa e Educação Histórica, que era um processo de formação continuada, que também foi sendo limitado com o tempo, por questões também, outras questões, enfim. Mas o currículo da cidade, do município de Curitiba, do Ensino Fundamental 1 e 2, ele teve assessoria da professora Maria Auxiliadora Chimete para fazer a discussão do currículo. E o currículo tem elementos da teoria pensada pelo RISEN, tem uma matriz, inclusive, que é uma adaptação da matriz do RISEN, que é a matriz da aula histórica, e os professores, como já fazem curso de formação continuada há muito tempo, alguns deles, eles têm identificação com essa proposta. Mas esse ano, agora, começaram reuniões de adaptação à base nacional como curricular. E a discussão é assim, tem que adaptar, não tem discussão, tem que adaptar. E aí, pelo menos, há um esforço de diálogo, uma tentativa de tentar fazer uma discussão do currículo com a possibilidade da aula histórica, que era uma discussão que já vinha acontecendo e tal. Ou seja, é um diálogo com o elemento do pessimismo. E aí, também, o Saeb está vinculado à BNCC, essas questões. Mas aí, do elemento para dialogar com o otimismo, também, eu queria dar um exemplo que eu comentei com o Thiago, que veio comigo de Curitiba para cá, que eu estava dizendo assim, eu não costumo dar aula conteudista, mas um dia desses eu tinha uma função muito prática para cumprir. Eu tinha duas aulas com uma turma, depois do intervalo eu precisava fazer um trabalho para fechar a nota do bimestre e tal, e na primeira parte da aula eu precisava explicar a estrutura política da República, Primeira República Brasileira, das oligarquias. Eu só queria explicar as relações entre município, Estado, governo federal, voto de cabresto e tal, era só conteúdo. Aí, quando eu estou terminando de explicar a lógica, sem falar da questão do presente, uma aluna erga a mão e fala assim, ah, professor, igual o velho da Havan, as brechas às vezes vêm dos próprios alunos, não precisou falar nada, beleza pessoal, vocês já entenderam, lembrem da estrutura da República, da Primeira República, e é isso aí. Então, eu falei isso só para falar assim, quem está fazendo essência turno-história tem um cenário complicado, mas tem também a relação com a juventude, com as crianças, a formação deles, que é importante e vai continuar sendo importante. E aí, acho que tem que ser pessimismo na análise e otimismo na ação. Acho que é por aí que tem que caminhar. se a mesa me permite, eu queria contribuir um pouquinho para responder o Paulo, para pensar um pouquinho o Ensino Fundamental 1, que é o seguinte, assim como nos outros níveis, nos outros níveis da educação, houve um prazo para as redes municipais, que geralmente são as que têm o Ensino Fundamental 1, fazer as suas diretrizes. Quando eu fiz a dissertação no mestrado, eu trabalhei com a diretriz curricular daqui do município, de Ponta Grossa. E é esse mesmo fenômeno que o Thiago comentou. Então, agora, se está num esforço de adaptação daquela diretriz à BNCC. E a BNCC, que nem o exemplo do código ali que o William colocou, aquele código era da educação infantil. Então, a gente está... E aí, talvez, tentar dialogar um pouco com o que o CR levantou antes, nesse sentido, eu também sou pessimista, eu acho que o controle está bem acelerado. É bem acelerado. Porque, embora, né, exista às vezes um esforço, talvez quase que orgânico, né, de aparecer um documento, peraí, eu sou contra, né? Mas, eu acho que, diferente lá do período dos PCNs, né, das próprias diretrizes curriculares, o próprio nome do documento era outro, né? Era parâmetro, era diretriz. Agora, a gente tem uma base nacional, curricular comum, que, em tese, tinha que, inclusive, dar espaço, né, para a parte diversificada, que não dá espaço quase nenhuma, Aqui, já dão uma olhadinha na base de história, percebe que é um hall de conteúdos, maçante, pesado, né? Eu, todo ano, dou aula para sexto ano. Até essa semana, eu estava debatendo com a professora lá, né, outra colega, professor de história na escola para a gente fazer a adaptação da proposta pedagógica curricular de história da escola. E a gente até brincou, assim, porque os nomes de alguns documentos autônomos continuam existindo. Então, continua tendo o projeto político-pedagógico da escola, continua tendo o PPC da escola. Só que, até vou usar a fala que ela usou, ela disse que a gente estava fazendo trabalho de macaco, né, coitados macacos, enfim. Por que ela falou isso? Porque a gente estava copiando e colando, né, o referencial curricular do Paraná e a BNCC, porque a gente não podia fazer outra coisa. E isso era a proposta pedagógica curricular de história da escola, né? E eu até brinquei com ela, você viu, aqui no esqueleto não pede o justificativo, mas vamos escrever? Só para a gente falar alguma coisa que reflita o que a gente está pensando, porque o resto não tinha, não tinha espaço para mais nada, né? E aí, eu acho que é importante a gente pensar nesse sentido do controle, eu acho que o controle está diretamente associado com a necessidade de esvaziar o que a gente chama de autonomia, né? Autonomia da escola, do docente, universitária, né? Vamos olhar para a LGU aí, né? Que está em debate há um tempo, né? E aí, uma coisa que eu gostaria que, inclusive, depois, né, se for possível, os colegas aqui falassem um pouquinho também, o que que vocês estão enxergando aí como as relações, né, desses nossos desafios aí no ensino de história, mas também como que isso vai mexer com a formação dos professores, né? Porque a gente está, a gente precisa olhar para tudo isso em rede, não são coisas isoladas, né? Então, você teve toda uma revisão curricular, uma revisão também, né, de outros instrumentos, né, legais, os cursos das licenciaturas também tem um prazo aí para se adaptar e mudar, né, adaptar os seus currículos, isso, então, né, fica orquestrado, e aí a base vira ditadora de currículo desde lá da educação infantil até o ensino superior, né? É isso. E com mais um problema, com o livro didático sendo usado, né, como material agora para normatizar isso também, né? E, então, assim, tentando botar minha pergunta já na roda, né, se os colegas conseguissem falar um pouquinho disso, o que vocês preveem, mesmo que seja no plano das hipóteses e conjecturas, né, para os impactos e para a formação docente, e também se é possível outra base, né? Tá, essa base tem problemas, a questão das competências, então, é um debate que deveria estar mais forte, mas está esvaziado, mas, então, é possível uma outra base, a gente quer uma outra base, como que a gente disputaria, qual conhecimento a gente tem que é útil ou para que que ele é útil, né, até para pensar um pouquinho em algumas das ideias que a AB, né, a Associação Brasileira de Filme de História está tentando aí pensar, bem? Gente, mais alguém gostaria de fazer perguntas? A gente faz uma rodada e depois já parte para as considerações. Boa noite, boa noite para o pessoal, boa noite para o pessoal que está estudando. Meu nome é Matheus, eu sou mestrando aqui na UEPG, sou professor também da Educação Básica da Rede Estadual de Santa Catarina. Eu não sei, eu tenho um pouco de esperança, eu tenho uma visão até otimista de algumas coisas da base, principalmente. Pensando no ensino médio e como está estruturado, acho que as brechas elas são muitas e acho que dá para aproveitar bastante essa ideia de trabalhar. Eu acho que, principalmente, a ideia da base é ela ser completamente abrangente no ensino médio, então, eu acho isso muito interessante porque, na prática, mesmo nos percursos formativos, quem vai montar é escolhe o professor. Então, acho que isso é uma possibilidade bem rica. E, pensando nisso, pensando nisso, que eu queria fazer uma questão assim. Tem a ver com a formação de professores? O que a gente pode contribuir de formação de professores para a gente pensar? Eu acho que foi o professor Thiago que falou da interdisciplinaria, interdisciplinaridade, mas tentar pensar mais, então, o professor Claudio, pensar mais fora da caixa, pensar, eu estou formado em história, sou um professor de história, mas como que eu posso dialogar com outras áreas? Porque o percurso formativo é para ser isso, então, o que a formação de professores pode oferecer? E também, queria saber que é algo que o professor Willian propôs na fala dele, começou falando, o que os outros pensam dessa relação entre fundamental e médio, porque, no compasso que o médio você pode, tem uma liberdade entre aspas maior, porque é mais amplo o que está proposto ali, no fundamental não, e particularmente eu acho horrível a organização do fundamental, porque o professor Willian bem pontuou, é o ensino tradicional de cabo a rabo, então, como fazer isso, como pensar, principalmente professores, eu não sei como que é a realidade de vocês, mas, por exemplo, eu trabalho nos dois, no fundamental e no médio, então, como que a gente pode fazer isso, pensar um pouquinho nisso? Mais alguma pergunta, pessoal? Não. 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 Boa noite, meu nome é Thiago também, eu sou do Lapedu, junto com o Thiago e o Andrés, eu queria fazer um convite para vocês falarem um pouco mais que sexta-feira eu fui numa, sexta não, hoje é sexta, né? Quarta-feira eu fui numa fala com um dos cabeças do Instituto Sena, que é o professor Mozart Ramos, que é pró-reitor da Universidade de Pernambuco, se não me engano, e ele demonstrou claramente o objetivo de construir um instituto único de formação de professores a nível nacional para encaminhar para o MEC, para o Senado, para a Comissão de Educação, para se passar isso. Só que, dentro desse projeto, também há uma esperança da ala empresarial de se colocar o sistema de voucherização da educação e aquela política de a contábil que está em moda em todos os modelos. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco isso sobre o que já vem atrelado à sua questão dos impactos na formação dos professores, dentre um instituto que anula essas áreas específicas do conhecimento e coloca a licenciatura como se fosse um geralzão, um geralzão mesmo, também, como essas duas políticas de voucherização e de a contábil também entram num processo de reformas curriculares global que está vindo em torno desse neoliberalismo para formar um novo trabalhador, um novo... Essa ideia da empregabilidade e tudo mais. Pessoal, mais alguém gostaria de perguntar? Tá, ok. Então, acho que passamos para essa rodada. Se vocês quiserem, já ir fazendo suas considerações na medida que forem responder. Tá bom? Tá, ok. Vou tentar juntar um pouco. Outra base, acho que se ela for acontecer, ela vai ser clandestina. Não sei por quê. Oficialmente não vejo o cenário. Porque precisaria muita coisa mudar na vontade política para organizar um outro movimento que, veja, essa nossa base que saiu agora, ela aparece em 88 na Constituição. Ela aparece em 1996 também como uma reivindicação da LDB. Em 97, nós temos a Associação Nacional de Formação de Professores que estudou e trabalhou e criou uma metodologia local-nacional para a base. Então, em 2001 e 2014 também, ela é aprovada pelo Plano Nacional. e 2015 nós temos a elaboração da primeira versão, 2016, e vai chegar até 2019, ou seja, ela oficialmente é um processo muito, muito, muito mais lento do que a gente gostaria, exatamente pela complexidade que é, que realmente é. Veja, existe um problema na base? Sim. Existe um problema no texto da base? Sim. Mas o problema que também existe que não é visível é aquilo que escapa ao texto da base. Se ela permite demitir professores como consequência, isso é um problema. Ela permite, por trás da liberdade, por trás da liberdade do ensino médio, existe um núcleo duro ali de 60%, que você está dividindo com quatro professores, e aí mais o que sobra para você fazer o itinerante, se ele quiser na sua área. Então, por trás disso, dessa liberdade que você teria com alguns grupos seletos que escolheram a sua área, está o fato de que os outros que não escolheram não estão ali. Então, qual é a consequência para um país de um ensino médio com menos história? Então, acho que é, esse é o tom da fala do professor, acho que é nesse sentido, acho que, ou seja, ela possibilita algo maravilhoso, sim, moderno, sim, mas ela, a que custo? Custo. Quando um aluno, os nossos alunos na escola, eles não têm dinheiro para o xerox, entendeu? E isso não é um exagero de linguagem, não estou exagerando aqui, não tem, não tem. E aí, a que custo ele vai pegar um ônibus e vai para outro lugar para fazer aquilo que ele quer? Na fala da secretária, as prefeituras têm que disponibilizar esses ônibus. É a mesma prefeitura que faz o que faz com a gente e diz que não tem dinheiro? Então, a que custo? Ora, nós teremos, sim, uma, outras escolas surgindo a nível de excelência, talvez no privado, que abrace a causa e que vai abraçar e vai criar outra coisa inovadora, maravilhosa, com um serviço que vende ainda mais caro, inflaciona o produto. E exatamente é o custo da precarização cotidiana. A escola pública não vai deixar de existir, ela só não vai ser mais opção viável. E aí, as pessoas vão escolher, quem puder pagar vai escolher o particular, exatamente porque a gente está baixando tanta qualidade de propósito, menos professores, menos isso, menos aquilo, vai baixando, precarizando exatamente para vender o produto como solução. Minha companheira trabalha no FIEP. Então, gente, é muito engraçado, porque aqui vale um parênteses, professores fazendo greve lá na frente do prédio da FIEP. Eu lá embaixo e ela lá em cima. E a gente engana o prédio da FIEP e ela lá em cima. E uma dando mensagem para o outro. E ela trabalha como administradora, então, lá dentro. E o que ela cuida agora é a plataforma digital de formação de professores. lá no FIEP. E ela o tempo todo me diz. Ela não é da área, não tem discussão na área, nada, mas ela olha para mim e fala, você está atrasado? Não, William, você não está entendendo. O futuro é a plataforma digital? É ela que vai fazer a formação? Então, acho que é... Se as empresas estão interessadas e elas estão se movimentando, quando eles deixarem uma plataforma pronta, a formação está dada. e aí é a certificação via formação digital. E é o que ela faz. Entendeu? E ela estava lá chamando os convidados, é só gente, é só coach para cima e para baixo lá. Porque ele fala bonito, porque ele motiva, não sei o que, não sei o que, está alimentando a plataforma. Está alimentando a plataforma. Em algum momento ela vai estar pronta. Então, isso é só uma observação. Eu acho que, então, na formação ela vai aparecer nesse sentido, sabe? acho que exatamente inovadora é condizente com o momento e talvez aí os materiais didáticos. Você precariza a relação com os livros didáticos para depois oferecer uma solução milagrosa vinda do positivo. Então, eu acho que é mais ou menos nesse caminho. Então, nesse sentido, eu gostaria de dizer que o ensino médio não sei se ele é mais amplo. Ele permite, sim, que a gente faça projetos muito interessantes. Permite, mas a que custo? A custo de todo o resto da disciplina que a gente deveria ter passado e não passou. Eu estou aqui imaginando como professor da rede quando eu chego no primeiro ano e eu pergunto alguma coisa sobre Grécia. O que ele lembra? Vamos imaginar que a gente deixa de falar sobre alguns assuntos. Como que ele vai chegar no vestibular? Como que ele vai chegar na vida? Como daqui para frente? A gente está... A aposta da BNCC como consequência acaba sendo que o ensino fundamental seja maravilhoso a ponto de ele sobreviver com o fundamental e não precisaria mais ser repetido do médio. Lógico que existe uma discussão muito séria na escola que é o que fazer com a história no médio porque a gente repetiu o fundamental. É ou não é? A gente fazia um remember do primeiro ao terceiro ano. Então, isso também já estava para ser criticado, mas ainda servia porque, como o professor disse, ele tem mais idade. Os assuntos se tornam realmente mais interessantes, mais complexos. Então, acaba desenvolvendo melhor ali. Não daria para a gente fazer uma discussão dessa no sétimo ano, no oitavo ano. Então, o que está posto aqui é a relação que existe entre conteúdos e a capacidade do aluno entender aquele conteúdo. A forma como a BNCC apresenta, o ensino fundamental coloca, por exemplo, o Egito no sexto ano. Grécia no sexto ano. O quão a capacidade cognitiva dos jovens com o sexto ano consegue entender a distância temporal que é um Egito? Acho que a própria Dorinha do livro Ensinar História tem um trecho que ela cita um exemplo assim que se você chegar... E eu fiz aquilo em sala de aula. Meu Deus do céu, eu fiz isso várias vezes. Só uma fofoquinha aqui. Você chega na sala de aula do sexto ano e pergunta para eles exatamente o mesmo a série que está estudando no Egito, entendeu? Você está estudando lá Mesopotâmia. Mesopotâmia. Aí você chega para eles e fala assim teu pai viu o Pedro Álvares Cabral? Lembra disso no livro Ensinar História? Teu pai viu o Pedro Álvares Cabral? O aluno automaticamente responde. Não. Aí você continua olhando sério para ele e fala e o teu avô? Viu o Pedro Álvares Cabral? Não, professor. E o teu bisavô? Acho que não, professor. O teu tataravô? Ah, esse viu, professor. Com certeza viu. Ou seja, a construção da temporalidade é um processo que demanda muita complexidade. E aí a gente joga isso lá para os alunos que têm 11 anos de idade. E a gente reza e torce que dê certo. E que daí, dali para frente, a gente continua lidando e vai falar de França, e vai falando com a naturalidade como se tivesse dado certo. Um dia faz sentido, que a gente espera que ele vá construindo junto. mas, ou seja, repito, uma coisa é o ensino e outra coisa é o aprendizado. Então, eu acho que com relação à formação de professores, acho que o que vale, já que essa é a BNCC, a gente não deve desconsiderar, eu acho, essa fica a minha opinião, porque a gente poderia perfeitamente fingir que ela não existe, mas eu acho que você vai sofrer as consequências se fizer isso. Então, eu acho que a gente deve sim olhar, fazer mais ou menos ali como eu estava fazendo, olha quais são os limites e trabalha no limite, entendeu? Ah, ela é muita cronologia, então a gente tenta colocar um pouquinho mais de uma discussão temática. Ah, ela é muita ruptura, então a gente vai trabalhar um pouquinho mais com permanência, ou seja, é você identificar e dominar esse documento nos seus limites. Exatamente os limites que os outros documentos também tinham. Então, ou seja, é você trabalhar com consciência, nesse sentido. Não significa que você está trabalhando para que a BNCC dê certo. Exatamente porque ela tem problemas, mas é exatamente você trabalhar naquilo que ela não dá certo. Acho que é nesse sentido. bom, eu anotei aqui, não por quem fez a pergunta, se escapar alguma coisa, se me perdoem. penso que a questão de formação de professores, o governo está claro que é anacrônica, ela não cabe mais nesse mundo liberal que o governo está desenhando. portanto, eu acho que o William já comentou ali, eu acho que o caminho escolhido pelo governo é naquele sentido, fazer a distância, a gente não pode esquecer a própria formação continuada no estado do Paraná, muitos dos cursos ofertados pelo governo, eles são na modalidade à distância, então tem uma lógica não usar o EAD a favor deles. Sem contar, me parece muito essa formação docente, talvez chegue uma época que chegue na uberização mesmo, questão de notório saber, e qualquer um faz o curso de 20 horas e vai dar aula, não sei, me parece muito essa lógica que se quer instituir. Enfim, estou dialogando com o William para a gente tentar tentar quebrar essas promessas do que a prefeitura vai investir. Há dois meses atrás, eu e uma colega de um colégio em Castro, a gente fez algumas assembleias, uma assembleia e algumas reuniões e atos com a tia Zada e a meninada desse colégio, porque foi cortado o transporte. Qual que era a lógica? Colégio Estadual, Prefeitura oferece o transporte ali. O fato é que era de uma outra cidade, elas estavam fazendo formação docente, e seriam talvez a primeira leva de professoras habilitadas, e ainda que a gente tenha uma série de críticas, a questão da formação docente no ensino médio integrado, mas seriam as primeiras mais qualificadas em Carambeí, e muitas desistiram, porque mesmo a gente tendo rodado a baiana, o governo municipal não quis saber, cortou e acabou. A relação do fundamental e médio, eu gosto sempre de olhar, ou melhor, com certo saudosismo, as DCEs aqui do Paraná, porque elas previam o ensino temático no ensino médio. Então, eles poderiam reconstruir uma série de elementos que poderiam ser aproveitados do fundamental e abordar de uma maneira mais profunda, sem necessariamente ser conteudista. E aqui, é bom a gente falar nada escola novista e habilidades, não, trabalhar conteúdo, mas de uma maneira focada tematicamente. Isso tem nas DCEs, são arrolados até alguns exemplos de conteúdos, mas era algo que eu gostava muito, eu usava sempre para fazer os PTDs, infelizmente, a gente não tem mais essa lógica, mas eu acho que é o caminho, justamente pelo que o William também retomava, a gente pode abordar com os adolescentes de uma maneira muito mais profunda, diversos temas e sem escapar dos conteúdos, pega Egito, sei lá, e vamos trabalhar precarização no trabalho, claro, tendo todo o cuidado conceitual das épocas, mas, tá, a gente pode fazer isso, até esse ano eu faço, mas eu não sei como vai ficar depois. Então, seria, o objetivo, ele estava dado, estava bom, para nós, professores, eu acredito que a relação ensino fundamental e médio estava excelente, precisava de muita aprimoração, mas a gente já estava chegando em um nível bacana, e agora foi desconstruído quase na canetada mesmo. Por fim, acho assim, a gente falou muito, até de uma maneira, estávamos brincando, a questão do pessimismo, otimismo, mas, mas eu acho assim, as coisas vão se resolver na resistência popular, na resistência dos educadores, na relação que a gente tem com a comunidade escolar, eu acredito que, pessimista, otimista, dentro da escola, usando brechas, acredito que a gente vai dar nossos pulos, dar as nossas piruetas mesmo, mas aquela vitória que eu falei, usei na outra fala, ela, essencialmente, vai se dar pela resistência política, na organização de coletivos, na organização sindical, partidos, por que não, mas a gente vai ter que fazer essa resistência, que está se mostrando, inclusive, em alguns aspectos, muito positiva, já visto o movimento estudantil segurando algumas coisas aí de cortes orçamentários. então eu acho que a gente tem que transbordar o terreno da escola, ainda que a gente tenha que fazer o diálogo com o nosso colega, que já internalizou uma série de elementos, mas a gente tem que sair da instituição, tem que sair da escola, tem que dar um jeito nesse sentido, tem que sair da universidade, e é ali que a gente vai conseguir essa vitória, que eu acredito, acredito que a gente vai conseguir, porque a gente já está fazendo, todos aqui, imagino que em certa medida estão fazendo, mas acho que essa vitória vai se dar por ali, e ali que a gente tem que ter essa prática, para além de qualquer outra coisa. Eu não sei se eu entendi exatamente a questão da relação entre o fundamental e o médio, e acho que isso joga também um pouco para a gente pensar, a gente não está dizendo também que a escola não precisa de alguma mudança, por exemplo, na escola que eu trabalho, que é uma escola de formação técnica, a gente tem problemas, por exemplo, tem curso de três anos em que os alunos têm dois dias de contraturno, e eles têm sim 18 ou 19 matérias, e eles fazem TCC no terceiro ano, então o quadro de ansiedade desses alunos no terceiro ano do ensino médio, técnico integrado, é complicado também, então algumas mudanças elas talvez possam, devem até acontecer, agora a maneira como no caso da base nacional como um curricular, a gente tem que lembrar também dessa trajetória que o William contou, se a gente pensar o que aconteceu entre 2015, quando ela começou a ser discutida num governo, e aí a gente pode abrir amplamente a discussão do campo político, mas um governo democraticamente eleito que estava sendo criticado pela velocidade que estava encaminhando a BNCC, e aí depois você vê um segundo governo e não só ele encaminha a BNCC, mas ele aprova uma reforma do ensino médio por medida provisória, então assim, extremamente complicado, isso não é democrático nem aqui, nem em qualquer outro lugar do mundo, ou seja, não teve diálogo, por exemplo, as pessoas usaram como exemplo a Austrália, a Austrália parece que levou oito anos nesse processo de discutir base, a África do Sul também fez durante todo o mandato, se eu não me engano, do Mandela, uma discussão de um currículo, enfim, tem outras experiências para pensar nisso, e aí, assim, eu não sei se foi no sentido que você falou, mas eu lembrei um pouco do discurso que as pessoas usam da Finlândia, por exemplo, teve uma colega nossa que foi lá para, que foi para fazer um curso na Finlândia e ela vinha com esse, com algo que se tornou um chavão naquele momento, não lá na escola, mas pensar fora da caixa, também com a estrutura de trabalho dos professores da Finlândia, vamos importar também a valorização do professor, como o William falou, a BNCC e a reforma do ensino médio não valorizam a atividade docente, e aí, ao contrário, não só não valorizam a atividade docente, como responsabilizam o indivíduo, e aí isso está dentro de uma racionalidade, aí eu parto um pouco também para a pergunta da Michele, que é a questão da formação de professores, da utilidade de uma outra BNCC. Eu penso assim, como a gente teve uma ruptura em 2016, e a emenda 95, a reforma do ensino médio e o encaminhamento da BNCC foi feito nessa ruptura, havia uma racionalidade ali, que era uma racionalidade da ponte para o futuro, de uma aceleração do projeto neoliberal dentro do Brasil. E aí é exatamente isso, inclusive na formação dos professores, onde acontece uma disputa, por exemplo, de, eu não lembro agora exatamente em que momento em que foi anunciado 100 milhões de reais para o processo de implementação da base, que é o que a gente está falando agora, nos municípios, nos estados. Então, 100 milhões é uma disputa e é uma disputa de capital. É uma disputa de capital que impõe para a gente um tipo de racionalidade. E essa racionalidade ela entra no cotidiano, com as palavras de competência, de habilidade e tudo mais. Então, eu lembro, por exemplo, tem um livro que eu não li inteiro, mas o que eu já me apropriei, achei bastante interessante, que é um livro chamado A Nova Razão do Mundo, do Pierre Dardot e do Christian Laval, que fala que a nova razão do mundo é a razão de criar sujeitos neoliberais, que responsabiliza o sujeito, como a BNCC faz com o professor e com o aluno. Então, você cria uma racionalidade, forma as pessoas dentro dessa racionalidade, a mídia hegemônica contribui com isso, assim como ela fala da reforma da Previdência o tempo inteiro, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, se escutar a rádio e ver a televisão então é pior ainda, você já sai com a bandeira da reforma da Previdência apoiando ela. E aí eu fico pensando que tem coisas, por exemplo, dessa disputa de racionalidade, desse discurso hegemônico em que a gente tem o drama colocado e tem a brecha mais uma vez. Eu lembro de um tempo atrás que o Gabriel, meu irmão, que é estudante aqui, ouviu uma música de uma banda chamada deu-efecto, que eu não tenho certeza se era essa o drama da manada humana, que falava do sujeito que levanta e vai trabalhar, mas a própria angústia que criava nele, por exemplo, de pensar o mundo do trabalho naquele momento era também o anúncio de pensar sobre essa racionalidade e sobre as relações de trabalho e como é que ele como sujeito quer se inserir nessa racionalidade. Então, acho que esse diálogo, esse movimento dialético, e veja, a mesma racionalidade do sujeito neoliberal do livro do Pierre Dardot e do Christian Laval já estava anunciada na arte, numa música que veio antes de eu ler esse livro, por exemplo. Então, acho que as duas coisas estão colocadas. Se essa racionalidade mudou a política numa ruptura em 2016, quem sabe a gente não muda ela num horizonte próximo. Se tiver organização coletiva, trabalho e luta, melhor ainda. E uma luta que hoje eu imagino que vai ser árdua, mas, como o Cláudio falou, imagino que a gente vai ganhar ela em algum momento. Bem, a gente gostaria de agradecer, como Jedi, aos componentes da mesa. O debate acho que foi bastante produtivo. E eu gostaria de pedir para o professor Serra fazer as considerações de encerramento do seminário. A oração final. A bênção para todo mundo ir em paz. Eu escolhi o número? Tá. Então, virou tradição das noites do seminário. O sorteio e o livro. Vamos adotar a mesma metodologia das outras noites para escolher um número de 1 a 31. Posso pedir para o Tiago? Ele não estava aqui nas outras noites? Não está viciado nos números? Porque eu escutei os outros números. Pode ser? Escolher um número de 1 a 31 para a gente ver se tem alguém na plateia que nasceu nesse dia para ser o agraciado com o livro. Quatro? Mais alguém? Que nasceu no dia 4? Então, deu a sorte, Méris. Tiago, quer entregar? Isso. Agora, sem oração final, professor Cé. Gente, acho que o mais importante é agradecer a presença de todo mundo aqui, da nossa mesa, da noite de hoje, a presença de todos que permaneceram até o momento. Para a gente é muito importante e muito gratificante ter a presença de todos porque dá trabalho e a gente é muito teimoso. Não faz o menor sentido a gente ficar organizando esse evento em termos de o que a gente ganha com isso. A gente ganha, sim, muita discussão, muito contato, muita coisa importante. Então, são aquelas coisas que fogem daquela racionalidade técnica, prática, mas que são o tipo de coisa que faz com que a universidade seja um lugar legal, um lugar que vale a pena, um lugar em que as pessoas podem pensar, podem refletir, podem criticar e podem pensar saídas para o seu mundo. Então, é mais no sentido de fazer essa fala de agradecer a presença de todos, agradecer a participação, mesmo quem não falou a reflexão que fez, acho que isso é o legado que cada seminário que a gente faz vai deixando e a gente vai construindo no final das contas uma tradição nesse sentido. E que a força esteja com vocês. E até 2020, porque a gente é teimoso. E aí 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 E aí